Quanto é que vens por isto? Oh mano f*** Fui eu Dreads Então, comentar-se com o carro A roubar o carro Então, me mataram Não fique com o que disse atrás de mim Não podes, não podes Lá João, quero levar um carro Se acontecer alguma coisa tem dois Eu me comprei isto Perceberam? Olha, nós já aqui estamos em cima Ah, é na boa Já fizemos todos metade da viagem Está-se bem E agora onde é que eu tenho o carro? Ele está aí ao teu lado, quase de certeza Nada é Gama 1, pode ser que consorte não apanhes máfia É preferir ir a pé Olha, está aqui um gajo de banho que já lhe vou dar um headshot Eu conduzo Não podes, tu és um prisioneiro Eu sei, por isso é que este é engraçado Ah, era bonito o prisioneiro chegar à prisão A conduzir o autocarro penitenciário Com o condutor, com o guarda prisional No banco de trás É Então Ah, era, ele tinha que fazer o exame Para a carta de consagero Estava a acabar Estava a acabar a licença E pronto O senhor do recurso tem-se portado bem Aqui está ele Olhem Olhem, que lá em Inglaterra É que estar na prisão é um mimo Vocês não estão a perceber Os men Estive a ver um documentário Tipo, os gajos lá na prisão Tipo, tem a cela deles, né? E tem lá Playstation Tem lá tudo Tem lá tudo Mas isso é só de um nível de crime básico Mas isso é aqueles de segurança super mínima Isso é aqueles gajos que foram presos Porque roubaram um copo d'água Na noite Não, porque andaram nas drogas E a violar gente Isso é que é o pior É a roubar e isso tudo É a roubar e isso tudo É a roubar não é bem condenável É a roubar carros é um bocado sério O que achas? Eu acho Se me roubarem o meu carro Eu fico muito zangada E eu imagino que toda a gente Está bem Mas não é um crime É um crime realmente importante Para mim a violação Roubar um carro Ou coisas assim É bem pior Agora roubar um carro É fácil Mas mesmo assim roubar carro É grave eu acho Porque tipo É uma cena cara Estás a ver? Está bem Mas tens seguro Não tens seguro Pensa Mesmo assim é sério Então vá quando quiseres manter Ah eu já estou a ir Meus carros Já tens a shotgun? Já A shotgun está à frente na mão direita Na mão direita Na mão direita Neste 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 Apanha a munição chelipa Vai apanhando a munição Não te esqueças disso Ah eu já tenho apanhado sempre Epá já tenho saudades de jantar estas lindas Olha olá 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 Vai ter que fazer agora o exame, para escolher a especialidade. Ah, ok. Um bocado de roubar. Vai, papo. Sabe o plano. Ei, papo, eu nem queria já ter o curso para ir. Ah, com calma. Estou tão desesperado para acabar ali. É quem sou o primeiro passo. Um conselho que dou é que não tenhas pressa de fazer cena. Ah, é isso. Chalipa, apanha munition. Enquanto podes. Eu não sei se sou ninguém. Eu acho que vocês também são insensitores. É tipo, tem inscrição insensitores. Estão quase a ser insensiado. E as pessoas é tipo, ah, o que conta ainda é o de 15 segundos. E as pessoas já falam tipo, oh, quebrão. Ah, estou parvo aqui. Por que eu tenho 5 estrelas? Eu tenho um jato atrás. Oh, Zemanel. Zemanel, Zemanel do avião. Onde é que está o outro Zemanel? Por que é que o outro Zemanel não está? O outro Zemanel tem que ir a reventar o autocarro. O outro Zemanel ainda não está. Onde é que ele está? Por isso é que eu te disse que preciso de ti no avião que é para tu agora fazer-lhes essas manobras evasivas. Ai, Jesus. Bora, Johnny. Estamos a contar contigo. Não há pressão, Johnny. Não há pressão. Bem ao mal. Não há pressão. Já estou a ser balgado. Eu estou a levar tios de onde, não é? Porra. Eu já estou a ser completamente balgado. É possível. É que ainda por cima. Este avião é tão merda. É que não voá-lo. É que não voá-lo. É que não voá-lo. Oh, está porra. E toda borboleta da noite, mano. Socorro. Help 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 me a frente Intocável Help me a frente Padre, ele também é macabre Se quiser me dar pra lá Se quiser ver a maneira de me coer este otário Quem? O meu boneco Também está sempre a levar nas trombas Parece que só tem um gajo pra fazer pontaria, estes boiolas Eu estou a proteger e levo o baladio na mesma Pois Ah mano, será que se eu ligar a Lester eu perco a bola? Não Acho que não dá Eu estou tão desesperado que eu vou fazer É que eu não sei se é o caos que está atrás de mim Que sou atrás do caos É que os gajos para além de terem pontaria são locais Eu estou atrás do jato Eu literalmente estou atrás do jato É para eu não ter nenhuma montanha do jato Porque eu lixava o jato Eu juro que estou a voar atrás do jato e está a ser salpendo Eu sei disso, estes gajos não morrem Estes gajos estão feitos do que? Voltão? Na cabeça Já, as vezes mais de alunos mais um queria esperar na cabeça Preciso desse chaleco? Preciso, preciso mesmo Sobrou um para ti, não sobrou? Eu estou frio Estás bem? Deixa de estar ai, deixa de estar ai Eu até te queria gravar para ver o que é tu Vejo no mínimo há pelo atrás do jato Eu já vi, eu até te vi no ar mesmo Aqui em cima Foda-se como é que é possível que os gajos estarem me a acertar? Olha ai burro do caralho Acertou-me no caralho do avião? Que atrasado nem tal pá Olha ai as palavragens estão pá Estamos armados em pardos ou o que? Ouviu Olha, olha, olha Agora está tudo a fomejar esta porra vai Ah, ah Aguenta, aguenta Aguenta, está todo com o fumo preto É uma questão de quinta Mas ele não cai, mas ele não cai Não cai? Mas agora porra vão dizer é uma treta Isto não me vira para a esquerda Não me vira para a direita Porra, bandalho não cai Mas ele não cai Ui, já estou ali a ver outros chaleques João Pedro Eu não digo que eles só me querem dar nos trombas a mim Falou que ainda por cima moga o primeiro avião aqui Ainda por cima o avião que aí tem já a manchete E o fato de tudo está tudo em chamas, isto não vai virar nada gajos Eu nem sei se é melhor eu não me mandar já para baixo Não, mantém-te, mantém-te firme Não, mantém-te firme Não, mantém-te firme Que a gente está a conseguir progredir bem aqui dentro O que é que eu vi os mísseis e pensei Bem, isto não está até bagueado não vem para mim De repente fazem a curva Ah, tem gente Ah, isto eu não posso para mim a manobra não Estás fixe João Pedro Epá, já tive melhor Está aqui um chaleque Mas tu deves estar mesmo a precisar deste chaleque não? Ah, eu estou ainda verde Ainda estás verde? Ainda estás verde? Está de ter contado mas É meu Eu vou parar de parar para ver se falta um bocadinho ou um bocadinho É que depois vai aparecer então um dia que destruiu Está aqui um kit de vida, Xalipa, caso precise É um kit de vida, Xalipa, caso precise É um kit de vida, Xalipa É um kit de vida, Xalipa Está aqui à minha esquerda Oito está ali outro chaleco Oito está ali outro chaleco Oito está ali outro chaleco É para ir para a por exemplo? Ainda não Não, tu não, Xalipa Não, tu não, Xalipa Tu vais ter que aguentar aí um bocado porque eu não faço ideia de onde é que eles estão ali Já ouvi Ai tu já está aqui Já o limpei Já o limpei, já o limpei Esse já está Xalipa Estamos quase a sair Johnny, aguenta um bocado Meu, a sério o avião está bem Aguenta, aguenta Johnny Aguenta Johnny Tenta pegar um cover Será que ele está lá em cima? Aquele está, ele deve estar lá em cima Vou lá para cima deste lado Não é muito mal seu para usar o avião Não Xalipa Oi A gente precisava era de um carro Ai, apareceram e-boys agora Estás lixada Ai, não acordei Vocês já estão vazando? Precisamos de um veículo para bazar Que não sei onde é que a gente vai arranjar agora Também tem o auto-pano Olha a sua casa Torno ao pátio da prisão? Ah, o gajo Skowski ficou para trás, Xalipa Vai lá buscar o homem, pá Fica aquele pão no leite Fica um palito para trás O otário Eu não acredito Vais lá buscá-lo? Sim Por isso é que não apareceu mais ninguém Faz todo sentido Ah, mano Tu chegaste a apanhar aquela vida que ele ali estava? Não Está calado Cai por sátil Olha, eu estou fora da área Olha, olha, olha Onde é que está aquele otário? Oh, que caralho Era o que mais faltava agora Era aquele... Calma A tua mão Prisioneiro falhoso Foste tu que não chegaste a tempo O que é que tu queres? Foste tu, Xalipa Tá, mano Aspreze Tudo Anda para a quinta Vai lá para fora Lá Está-se bem Johnny A gente não sabe o que é que aconteceu O man tipo Cenas Estou tranquilo Vamos outra vez Vamos outra vez Firmes, firmes É como vos disse ontem Isto pode ser desesperante Mas a gente consegue Ok Eu agora já estou mais... Sinceramente já tenho mais fé Eu não sei como é que tu consegues preservar tanta vida, Xalipa Ok Eu estou sempre a surro Estou sempre constantemente a surro Olha, mas estás a ver aquele segundo chaleco que eu encontrei? Sim Está sempre a aparecer várias vezes Eu quando voltei para trás para ir buscar o man já lá estava outra vez Estava lá? Ok Ok, boa Ok, isso é boa cena Agora vais tu à frente Estou sempre a ir à frente Agora vais tu Ok Estou sempre a levar nas trombas primeiro Parece-me injusto É um bocado, é um bocado Por que é que não vão os dois? Não é um... Oh Johnny Disse Mas de resto O cavalo safa-se com o buzzer, não? Acho que sim Tira ainda a ver com... Ah, ali duas ou três vezes que há muitos viajos Mas o gajo até está a ir bem Pronto É que eu meto-me atrás dos caças Para eles não me atingirem Pois o gajo Em vez de esperar pelo timing Porquê? Ficou tempo Que o gajo não mata o caça E eu estou atrás dele É garantido que não vem outro E eu tomei a hora a apiar o meu gajo Fazem entender? Pois o gajo está com pressa de se matar Agora eu vou atrás do helicópter dele Mudei a tato Em vez de ir atrás do caça Porque o gajo se mete feito charronca a matá-lo Feito charronca Porque assim o caça vem na minha direção O gajo mata-o Se vier em mísseis do caça E eu faço contigo no... Até houve um que foi eu levar com ele E eu me via para a direita Depois vira também para a direita Olha... É lixado, é lixado É lidar, irmão É lidar, irmão Olha, eu não posso esquecer que para abrir a porta E para a direita Não vou esquecer Ok, vá para a direita O que eles pensam que era um inimigo e um guarda Eles deveriam levantar o alarme Eu disse que não deveria Estou aqui a fazer um bocadinho Olha lá, esteja de experimentar e ir devagar Não, não consegue, Chalut Ah, ok Ir o quê? Então eu também já tentei inundar E como? A Flipa queria fazer Stealth As testes vão perder Na minha cabeça Curti Ainda por cima só com uma costolazinha da casa Outra vez Toma lá A sério? É lá Estou meio que está ali Estou a disparar Tu és uma High School de Killer Tu és uma High School de Killer Sabes qual é o segredo? Tu quando fazes mira E fazes mira automático Põe só um bocadinho para cima Vai direita a cabeça Eu vou tentar ficar aqui em cima a dar-te o máximo de cover possível O que mano? O puto do gajo que só tem que reventar com aquilo mano? Aposto que o gajo explodiu com o autocarro e explodiu com ele também Eu já lixei esta missão por coisas tão farvas Bem, eu estou muito calmo, por isso vamos estar todos calmos porque eu estou calmo Ok, pronto, eu estou calmo por isso está calmo Eu estou calma Tu tens o aspecto mais chunga de prisioneiro que eu já vi na minha vida É, até parece Eu até acho que tu bem gostosa Ah sim Para quem tem aqueles fetiches de roleplay, estás top Está muito fixe Eu adoro as calças, adoro este laranja Ah, eu acho que era os ténis Os ténis da Nike É, não, eu li para os ténis É, não, eu li para os ténis É, não, eu li para os ténis É, nem sequer eu li para os ténis É, nem sequer eu li para os ténis É, esses Michael Jordan É, esses Jordan É, não, eu li para os ténis É, não, eu li para os ténis É, eu li para os ténis É, não, eu li para os ténis É, não, eu li para os ténis É, não, eu li para os ténis Estou prontíssima João Pedro, lembra-te do que eu te disse A ponta para o guarda e o raio um bocadinho para cima Só um toquezinho para cima Para lhe acertar na cabeça Ok Senti esse glimpse de alguma coisa, João Foi de medo Ela sentia Foi de medo Não Estava a beber uma aguinha Uma aguinha gostosa Ah, estou ansiado Pois, não bebi nada Eu pensei Eu pensei que o João só bebia coca-cola Não é feito Não é feito Coca-cola Só bebo coca-cola nas refeições Estás a me deixar de coca-cola O leite de garrafa ou então não Garrafa aquelas de vidro Comida Ou então recuso-me a pagar o dinheiro Por aquilo Viste como ele fiz? Ele ainda estava vivo É mentira É só para não ter razão Olha, mas esse não Esse acertaste-lhe bem nas trombas Bem nas fuchas Não te acerdeis Não acerto nas trombas Mas não acerto na... 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 Na escada É bem Hum... 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 Oh, mano, o gajo ainda está tão longe Estou longe Estou aqui, perdi-a sempre isso Estou aqui, perdi-a sempre isso Estou aqui, perdi-a sempre isso É para quando o gajo estiver no helicóptero Eu já estiver em perto dele Se não fico de 30 minutos atrás do... Perdi-o dos caços Mas realmente, com tantos aviões no jogo Tem de ser isso da porra para mim Tem de ser o pior, né? Oh... Estava a vontade de disputar com ele Mal olho para o avião Ainda não mataste três cajas aqui em cima, Dressa? Eu matei-o Ainda estava vivo Do jeito, estás em baixo Oh, tu desavançaste bem Curti-te, olha Estou a curtir-te à frente Vou-te já avisar O que é que me estás disparando? Ai, aquele não é Já o mataste? Já Vou dar aqui a Marte Fácil Vou buscar o gajo Testa vez eu vou matar o olho nele Perder ambos se precisar Perder ambos se precisar Testa vez você já está vendo o que é Ah, o que? É a minha aterragem que não foi bem Não, eu confio em ti Tu, tu fazes gspa É que eu estou aqui a perder tempo Que é para o que menos conseguir E a proteger-me Sim, sim, eu percebi Eu percebi Percebi o teu esquema Percebi 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 Pronto, já tenho os cacos atrás Ah, não, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, onde é que está o aumento? Ah, o aumento ainda não está no avião Ah, não Isso parece que funciona Você vai arquecer a área que o Ryszkowski vai ter levado Aperte 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 Nem sequer o estou a ver. Mas estás bem de cima dele. Pois estou. Mas eu não o estou a ver. Tem bug nesta missão. Foda-se, estás a brincar com essa nerd. Vem aqui então a ver. Não, eu acredito em ti. Eu acredito em bug. Olha, está levando as trombas. Não tem vida. Mas ele não desaparece no minimapa. Aparece. E não está no sítio mesmo. Ele aparece no minimapa. A personagem é que não. Estão nas missões. É o que estamos a fazer. Mas eu tenho a impressão que a gente não se safou por causa disso. Porque o man tipo zero. Porque nós estamos a avançar. Mas o man não. Ou seja, nós chegamos ao fim e não há man. Eu estou atrás do gajo já. Estou atrás do jato. Há 30 minutos. E o gajo ainda não tive tempo. E desde onde está dentro da porta ao carro. Vou ver do outro acento. Deve fazer isso. Não tem o gajo já. Aprece uma janela antes que ele se mova. Não tem o gajo. Apanhaste esse gajo? Não tem o gajo. Não tem. Não tem o gajo. A não ser que algum agente tenha ficado para trás. Os men estão todos mortos. Eu não vejo ninguém para trás, para ser sincero Não está ninguém Partindo desta missão Eu não sei Partindo desta missão Agilizem aí? Como assim? Porquê que o man não nos segue? Não sei Alguém sabe do Outman? Pelo tipo de diminuição, o que é que está a fazer? Não sei É que eu estou só atrás do gajo do Rajat e já estou um bocadinho mais A gente já vamos tentar fazer isto outra vez porque já o man não se mexe E a gente já limpou tudo o que aguarda num espaço de piso Quilómetro Eu e o João estamos a ficar muito profissionais nisto E não é preciso pôr nenhum sinalizador Nada? Vejam as coisas todas Jesus É o que eu vou fazer Deixa eu ir para baixo, está aí mantendo firme Vais voltar para trás Opa, já tipo, vou lá ver o que se passa Porque tipo, não faz sentido O pessoal que fala O pessoal que tá fazendo O pessoal que não encontra Há quebra Ah Tua não é? Tua não é? Tua não tá Tua não. Tua não é? Tua não é? Tua não é? Tua não é? Não é isso? Eu acho que t build a nossa Olha isso Tua não é? 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 Isto está bugado Esqueçam isso Isto está bugado Não há aqui man nenhum Aqui diz que elimino os agentes nus na área A gente limpou tudo Não há cá nenhum suspiro de pessoa Eu até vou voltar para trás Ainda vou voltar mais para trás Que é para ver mesmo Vou voltar tudo para trás Vou voltar até o inicio da prisão Para ver se não ficou ninguém Estou a achar isto Um bug muito marado O gajo pousou um ovo O g особo é que trying Ai 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 Tendo Vou posar na área. Eu vou ajudar com a música aqui. E aí eu vi os a spawnar aqui. Ele falou, ele disse cenas, espera aí que eu acho que isto está a desbugar. Eu digo isto e suicídio. Isto só pode ser brincadeiro. É, mas não tem vinho atrás de nós. Pois vinha, mas agora apareceu do nada. De repente lembrou-se. E depois a cena foi. Como ele se lembrou do nada, eu nem tinha cover, nem tinha nada. Não estás bem a ver, Johnny. De um momento para o outro spawnar um tipo de 50 gajos à nossa volta. É culpa minha, na mesma. Só vos estou a fazer perder tempo. Essa é que é a verdade. Diz, diz... Ah, não fosses a alormecer assim de repente? Como não disseste nada? Diz, diz. Quando forem três da manhã, começa a ser perigoso. Como não disseste nada em relação ao facto de eu ter assumido que fiz cagada... Ah, eu estava tranquilo. Fiquei só o jato de tarde e pronto. E estar ali e coisas... Se o jato já tivesse sido uma pedida, olha... Estava muito chile. Agora sentou um chile mais, por favor. Muito chile mais. Estás a começar a ficar tenso. Estás a ver aquele cano de tensão. Ah, não. Aqueles 10%, não? Ah, eu não. Pois olha, agora a gente... A gente aqui dentro da prisão até já se está a dar bem. Estamos a ficar profissionais nesta missão. Mal era. Agora já sei onde estão os chaleques e os coisos da vida. Isso parecendo que não ajuda a boé. E descobriu se voltar para trás e eles ainda lá estão. Qual é a melhor? Qual é a melhor? Dá-lá, dá-te logo tu o discurso das leis anti-drogas. Isso, pronto. Boa sorte. O gajo diz-me good luck a mim Ei! Ouvi isto! Estalei todo Ah isto foi-te o estalar? Isto fui-te o estalar Parecia a cena quando tiramos o micro Sim Isto fui-te o estalar as costas Os meus fones novos vão chegar no dia 17 Boa! Boa! É o dia 3? Não sei... Hoje é dia 5 Hoje é dia 3 É quinta Sim E quinta estou a trabalhar de manhã posso passar de tarde toda a jogar Quer ver, quer ver É bem, sim mesmo E aquele até dá para... Tipo tem luzinhas e dá para personalizar as luzinhas e escolher a cor e tudo Oh meu deus Eu a tattoo hyperventilating O gajo quando vai explodir o... O outro carro fica aí hypercrazy A terra dá muita culpa Hypercrazy Todos fazemos isso de vez em quando Eu estava a correr melhor suicidando Eu estava a correr melhor suicidando Não é? Boa João Pedro O rei para ti O rei para ti Aqui estamos agora e agora ali à frente ele vai parar sozinho Tanto que eu agora Nem vou travar, vou tentar bater no autocarro que lá está à frente Força Para darmos missão Já sabem porque é Não, não, não Nem risco O gajo para bué, meu Tem bons travões Mas tem bons travões do catar Também não ganha muita velocidade O meu man estava a dar chateado contigo Espera aí Deixa-me só sacar da shotgun que se calhar é mais rápido Foi Por acaso até foi Estes bacanas são riscos Estes bacanas são riscos como o catano são Estes bacanas são riscos Estes bacanas são riscos Estes bacanas são riscos Uh, gosto. Vai continuar a ser single player. Ok, tranquilo. Vamos, vamos. O que é? 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 Ele morreu? Não Ele morreu Cuidado atrás de ti Eu acho que tem dois sinais por cima de ti Estou a ver Já ouvi Estão ali e já ouvi também Está morto É o careca que está ali por cima Já foi Espera aí Deixa-me procurar primeiro Se há por aí coletes e cenas Preciso muito Estou muito a sorosinha Apaiamos o resto do People está à espera Pô, eu preciso Mais 3 minutos E tu fazeres isso bem Deu que estamos a 5 minutos João, vai lá tu agora Falar com o Mad Não dá Olha, 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 olha Olha que lixo, isso não dá Vou falar agora com o DUDE Oh Dude Chega-te aqui É o DRAD NIGA O DRAD NIGA de beupop Como é que é velhote? Estás forte ou não? É que é isso? É tu mesmo? Está calado Que medo agora Lutar-me, tu desapareces mano O Ludo Goretzky, após este morrote não se me viu carnaval O que é? Estatura Já não está cá outra vez Não, foi-se embora O raio do Dreadnig é do hip hop O que é que foi a bomba? Foste tu? Perdi a cabeça Não quero saber A partir de agora vai ser super hardcore Não Dread Tu não me mates Esquece assassin Tu a mim não me mates Não me mates Porque eu agora estou O modo hardcore Eu agora vou limpar o sarampo para tudo Tipo se mexe Eu limpo a tromba Percebes? Porque eu agora Estou mais do que passado Com esta cena Olha aí João! Está fugido Muito bem Vês? Porque o gajo nem se aproxima de pica Eu já limpei a tromba Obrigada Eu ia morrendo Não te preocupes Vamos ficar por aí Não te preocupes E aquele man que está ali no cima A pensar na vida Também vai com as trombas No chão Está foste É Não sei Conseguiste? Sim Gavito Isto o raskowski que vem Que eu agora não quero saber Do raskowski Eu agora vou limpar tudo De se mexer E caguei Se tu estás vivo depois disso, tu não és um ser vivo Chupa, chupa, chupa e chupa Ele montou na branca Vou ter que voltar atrás para ir buscar a porra do chaleco Faça isso rápido, vamos lá O meu avito do Tanner, o panueleiro do Russo, se quiser vazar sabe o que é que tem que fazer Estava lá a chaleco? Estava sim senhor, também precisas? Também Não vai lá buscar Ah já apareceu outra vez, leva um bocadinho de tempo a aparecer Odred, eu não sei onde é que tu estás, estás aqui Aqui enfim apareceste, vai eu te limpar as trombas todas Eu nunca vi que o gajo do helicopter está a andar de um jeito, vamos ir para trás Eu nunca vi que o gajo do chaleco Epa, apontaram um parque coisas Epa, apontaram um parque coisas Estou a passar conta em gobléica. Não fui eu. Estou a passar conta em gobléica. Estou a passar conta em gobléica. Estou a passar conta em gobléica. Aquilo é que é um gajo rixo. Rixo como mocadão. Agora há bacanas ali em cima. Sim. Você está ali um à direita. Sempre escondido. Tenho um olho na víctima. E fuzilado eles. Fuzilado eles tudo. Você sabe onde eles estão? Sim. Preciso de mais uma vida. E se calhar ainda vou atrás buscar outro chaleco. Não. Já aqui estão os bacanas. Como é que está isso? Está a correr bem. Está a correr bem Johnny. Faltaste ali para matar aquele ali. Agora já devem vir reforços. Já já vem. Acho que só nos falta libertar esta vaga. E estamos a fugir da prisão Johnny. Ok. Precisava de um couvrezinho agora chaleco. Onde é que está? Quando vazarem. Não sei como matar um jato. O gasto do helicóptero é que está achando. Diz? Não é ele não. Nós vamos sair com o nosso próprio peixe ali. Ah, estamos. E perdemos. Hã? Ah não. Só tínhamos perdido porque aqui apareceu um else diferente. Está tudo bacana. Para já está tudo bacana. Está aí em cima. Eu não sei de onde é que estou a levar dano mano. Estava limpo. Ah, era daí de cima? É. Ele ainda está vivo. É o boss. É o boss final Johnny. Porra. Vou até lá. Deixa de estar aí que eu posso morrer. Não. Não. Não te mato. Não. Não, não. Vou tentar matar o man. Tentar matar o dude. Conseguiste. Vou lá coletar o Raskovski. Não sei onde é que ele está. Mas diz aí. Vai colete o Raskovski. Vamos os dois. Vocês vão sair por onde entraram? Pensei que a ideia era. Vim vir com o nosso logo. Também pensei. Eu acho que ele vinha. É só buscar este chaleco. Aí havia aí um chaleco. Não havia. Para mim aí só havia vida. Já aqui tenho este chaleco. O man no outro dia vinha conosco. Olha aí. O Dread não está cá. O Dread não está cá. O Dread não está cá. Eu não acredito isto tudo. Vamos sair e vamos ter que voltar a entrar Johnny. O que? O Dread não está cá. O Dread não está cá. O Dread não está cá. Não está mano. Tipo. O boneco não está cá. Já está. Deixa eu tentar vir num outro carro. Ok. É. Ele sabe que ele há pouco apareceu outra vez. Onde? Não foi. Tu disseste que ele apareceu outra vez. Eu ouvi-o. Não dá para vir. Vai tocar. Tem. Tem. Tem! Tem. 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 O que? Oh man, me desculpem. O caça veio contra mim. Caga nisso. Vamos sair. Vamos sair e vamos fazer outra vez. Eu já saí. Já saí. Eu também. Estou a precisar de uma bomba. Vem já. Vais para mim também. Então vamos fazer o que temos para fazer. Ok. Então vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Votuim. 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 Não é? Já vão? Já vão que são dois, três? 1,2,3,4,5,6 Já voltei Fui buscar também gomas Ok, ok Eu estava aqui a falar que não é possível assistir mas em si Nós aproveitámos e fomos todos rio a estecer Acho que é muito bom Estou a comer aquelas cobrinhas que tem duas ou três cores Estou com o YouTube Quais é que te faz com medo? Tijolos Ah, já Muito bom Eu gosto de tijolos mas tipo é uma cena que eu como três ou quatro e não consigo comer mais Porque depois aquela nossa branca Há aquelas no meio Aí comecei-me a fartar Tipo a vermelha cor de boé Mas aquela branca rapaz Chegou um ponto que já cheguei Porta preta Mas aafa Veja Desmilita Apare Čes Mas a barra ... Vamos lá. Vamos lá. Olha o meu carro. Está dentro da prisão. Mas me mete para eu devolver. Está chegando a você. Está dentro da prisão. 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 Estou a ir para a minha casa. Olha está aqui já. Desculpem tirei o som da TV. O que é que deram? Nada. Nada? Nada. Ah, ok. Ainda não o convidaste de novo? Ainda não. Vou convidar agora. Ok, ok, ok. Eu devia ter passado numa Amunation primeiro. Nossa, essa eu depois compro antes de começar a missão. Receberam um convite? Ainda não é na vida. Também ainda não recebi. Também não recebi. Também recebi. Também recebi. Olha, acabei de fazer uma experiência que foi ver se os portões da prisão abriam para mim. Abrem. Mal vocês entram no estabelecimento prisional, tem quatro estrelas atrás de vocês. E aí Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Ei pessoal, está tudo... Johnny, tu aceitas essa porra, mano? Estou aí, estou aí, estou aí. Já estão a entrar agora. Olha, o outro bacano também está a entrar. Pronto, estamos todos. Agora o outro bacano fica a conduzir o avião. É? Está-se bem? Vai ter um troco, não é? Sim, troca os dois vão com ele. Ok. Acho muito arriscado, mas tudo bem. Não, vamos tentar. Ele não te pareceu noob, Johnny? Não, não. Ok. Não... Olha, tem um piloto. Ele é guarda. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Então, não. Não, não. Tive que sair, senão isto começava. Não, não. Não, não. Não, não. Agora já está. Hum-hum. É isto, pote-a. Vamos embora. Passa de cima deles. Ainda não vai falar no Casino Ice. Foi bom. Foi bom. Ok. Onde está o teu carro que voa? Onde está o meu carro que voa? Mas é porque é que me mandaste ver o teu carro que voa? Não dá. Ah, sim. Não dá. Ah, senti-se sempre a hora de fazer tudo. O meu copiloto está ali mesmo na boa. Eu estou a curtir do telemóvel. E eu a ter que ir por trajetos, a ter que fazer tudo. Eu não estou no telemóvel. Não estás no telemóvel? Não. E isso ainda é mais grave. Estão mesmo só a ver. Pois, pois. Eu já reparei. Estás literalmente só a ver mesmo. Está só. É na boa. Eu faço tudo. Bem, agora nada de desculpas. Não caia cá. Ah, não dá-se mal, não sei o quê. Senão vão todos ver um vídeo de 15 minutos desta missão e descobrem o que é que eu vou dizer. Nada disso. Se não der, base. Caguei para vocês. Estou a brincar. Por acaso. Por acaso. Estou a curtir o é fazer estas missões. Por um tempo diverti-me. A fazer isto. Divertiste? Sim. Sim. Pronto. Tirando esta parte em que não conseguimos. Pronto. Não é? Os 60 mil mais suados que eu já tive. É que eu acho que o tempo que já passei já tinha feito os 60 mil são por um bom comportamento. Um pedido em que não gasta tanto. O que? O que é que ocasião. Respeito isso por que é uma pedidae de morro? Eu não tenho perdida de morro. O que é que você tem o carro para quando faz? Ele está a peito com ele. Ele está a peito com ele. É sério? É sério? Sim 5. 6. 7. 9. 10. 10. 10. 11. 13. 14. 15. 15. 16. Tenho a TV mesmo cagada Limpar isso Olhe, olhe Eu não tenho culpa Ah, não, somos nós Não, claro que não foste tu O gajo manda-se tomar na vina abaixo O caminhão está a pegar tudo Estás a ver porque o Bacano não conseguiu fazer Por causa desse tipo de cenas Isso também já me aconteceu É que o tipo só se tirou de lá da vina E então? E então como é que é? Vamos? Vamos sim senhor O B vai ser piloto J.G. Luís Miguel Vamos pela ravina Ana Marina Siga com força José Mendonça Com toda a pujança João na esperança É preciso é ter fé Manuel José Agora fui eu que trabalho Agora também Agora não Agora não Agora não Estás a trazer Dorgas João É o João Pedro Estou-te a perguntar Se ele está a trazer Dorgas Estou a trazer Dorgas Estava a dizer Eres, tu é tu Tu é que és A drogada Eres, tu é que és É o João É o João É o João É o João Ele perguntou só um Eu pensei que as legendas e drogas Estavam nos mantendo Não sei o que Eres, acabou a palhaçada Esta partida agora Vai ser tudo barrido Ao fuzil Cadei Ai, tira daí a puta da cabeça Ah pois Agora é assim Agora é assim Estou como estava há pouco Se aquele man não se mexe Que o mata sou eu Aquele que nós temos que salvar Não, perdes logo É lá a partida não morre Foda-se Olha agora O BNAC não me quer subir as escadas Não, se ele morrer Mas é lá a partida não morre Porque ele só avança Depois de eu e a Felipe A limpar-nos a trombar toda a gente Quer dizer Ele no outro dia Vinha connosco Pois Eu já estava a perguntar Porque aquele agora Está armado em parbalhão Não se mexe Mas a gente já vai resolver Essa cena Olha, o BACAN já ia andar com o avião Não se mexe Começa por aqui Posso ir lá a chalipa Sim Não vou Vamos lá ver se é desta Ai, por favor Se não for é porque o jogo tem uma Mas ele não tentava ir Por isso é que eu não estou a topar a cena Não porra, não faço só uma santuíche Um na frente ou outro na tráfina Ah, está aqui agora Ah, agora está, agora está, Johnny Agora vai, agora vai A sanduíche é a transformação Nunca foi Nunca me desabia Mas é um anormal Que desapareces, pareces um fantasma Ah, mas ganhou Então fui lá Não importa Um fantasma Um fantasma Um fantasma Uma fantasma Não importa Eu já est ai Eu acho que vai ter perdido Fui eu Percebido Não vi o bacana aqui Não sabia que ele aqui estava Ele não aparecia no mapa Mas calma que eu já não morro mais Tranquilos Podem estar descansadíssimo . 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 Onde? Ah não Calma, calma Pronto, já andas para ver se senta fugido É preciso matar os dois gays Porra, eu tinha os dois gays já muito onde parar Então, porra, não faz tão crio Andam a trocar a posição então Eu não preciso tanto de isto, tanto, tanto, tanto Carra, carra Como é que eu não me pego? Pronto, mas olha, o Raskovski agora está a vir conosco A cena é que nós já não podemos morrer Olha, 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 está aqui este meme Como é que este cara chegou aqui, Dred? Sei lá Até me assustei, credo Onde é ele? Se precisar, vem aqui atrás buscar outro chaleco Sim, eu já fui, já fui uma vez Epa, este Dred não morre, mano Esses gays são feitos do que, mano? Não é mesmo Se calhar era de ter coisas tão difíceis agora Ah, eles já acabam de estar morrendo Não, não fiz nada difícil Já está difícil assim? Ah, não está fácil de acertar o negócio de Dred Não, não fiz nada Estás calado, puta mano. Já me estás a irritar. Isto é uma maldita! Lembrem-se que um corte no Raschkowsky é um corte no seu pagamento e o mais rápido que eles saibas, o mais que você paga por isso Uuuuh, peraí, se calhar vou lá atrás Ah não, está aqui um chaleco Ah meu Também eu apanhei Vou até ali e depois avanças Ok Espera um bocado, deixa-me dar-te ordem Ah peraí, deixa só matar aquele ali em cima Já o matei Vou matar este que vai para este lado Eu acho que está bem longe Vou buscar o chaleco e a vida Aguentam aí Johnny como é que isto está? Estou a tentar sua brilha Ok Ok O Johnny vai controlando ali Os aviões hizitos Ah, ah, ah O que vocês estão agora? Já tinha atingido a nossa Porteja o velho Vocês estão a aparecer uma cena diferente? Aqui, já acabaram Já vai ficar Está quase, estamos quase 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 Johnny É Tem que ir buscar o chaleco Vai, vai, vai Vai que eu dou de cover Olha, olha, olha Foi Estão a dizer Retorno do prisioneário Ah, então é porque tem que haver aqui um chaleco mais à frente Ah, então é porque tem que haver aqui um chaleco mais à frente Vai, colete, rascou Estás a brincar comigo? Ah bom Não estava a passar Agora a partir dá de haver aqui uma carrinha para nós conseguirmos bazar Perdão Perdão Ah, ah Volta Põe-te aqui dentro Ah, está a lixar 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 Já e vem? Vem, vem Vem, vem Tens que ir mais devagar Não posso Que normal Puto Já estávamos a sair Oh, mano Falou Já estávamos a sair Ainda por cima ele disse continuar Não Não Pode não 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 Erro da minha É para ser uma missão outra vez Ah Não Não vai dar Dá, estamos todos É o mesmo game? É Vamos tentar ser mais rápidos Bota, Xalipa Xalipa, tem que ser bota gel agora Ok É para eles não andarem muito tempo com os aviões de um lado para o outro Ok É chegar, tá, 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 o ping ping ping, zoom zoom zoom, tá feito Posto, mas depois temos que esperar para aquela normal que vem ali Na boa, se a gente não tivesse de voltar para trás, para ir para o carro Chá, tudo, já, nós já estávamos os dois dentro do autocarro, prontinhos para passar Ele fica andando a dormir Qual a lição, eu estava a ver Do gajo a bater Eu estou a fazer live, se tu quiseres ver como é que a gente está, João Miguel É pá, não É pá, não Se este gajo já me dá Não, não Quero ver? O que é que ele vai dizer? Só um Ele agora vai dizer só um? Pensei que a gente é anti-drogas e não sei o que Mas eu não tenho minhas drogas, eu matei uma pessoa Já sei E eu sou agora de retropelar já estes boffias todos, era louco? Não era? O vidro já está partido e o boffia não é estranho A gente bateu ali no calhau Junte-te Ok, vamos então fazer isto rápido Eu não acredito Vamos sim senhor Tu não acreditas no que? Eu tenho as tuas armas todas Tenho sim senhor O que se já está? É apontar uma guarda tradicional E eu vejo que ele quer as tuas armas Ai 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 É que agora vais-te acelerar um pouco Para 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 Só que esta arma dos lasers não me permite fazer Tipo estar protegido Para ter a arma não me posso proteger Pois não É que você não morreu Não é? Ele não morreu não Eu não morreu não É que ele não morreu não Sem levar aqui fui eu O que é isso? Normalmente quando eles morrem, a minha mira não me parece vermelha. Eu pensei que eles estavam enviando profissionais. Eu colaborei e consegui uma espécie para o prazer. Só me dê um... Tem algumas escravidas que eu espero que vamos entrar. Vamos lá! Isso é um mal! Nós vamos lá... A gente vai agir. Para ajudar a pescação de respiração. Para ajudar o reshkofsky. Oficial, vocês estão acolando caminho para o trânsito e o reshkofsky. Para ajudar a ativar eles. Isso vai funcionar. Você vai acolar a área e o reshkofsky vai se mudar. A gente vai acolando. A gente vai acolando e acolando. Nós precisamos de uma espécie. A gente vai acolando o reshkofsky. É isso, dá-me respawn aqui mesmo a frente. Este jogador é doido. Desculpa mas este jogador é completamente passado da cabeça. Eu já matei este cara 3 vezes. Estou indo para sair? Estou faltando. Não ajustes aqui a tromba? Nunca se sabe, não é? Nunca se sabe, não é? A gente ainda diz o que faz Por quanto limpas, parece que Faz aquela cena com o lado 25 de 6, não é? 25 de 6, não é? Aquele gajo está vivo depois disso Este gajo é um campeão Esse tratamento laser O gajo não deve ter cabelos em lado nenhum O gajo não deve ter cabelos Acho que não matei ninguém Essa gente não é fácil de matar Pois não Um chalecozinho O meu catetorio Mas andar aí outro, mas andar aí outro Espera aí chaleco Se anda por aí por perto eu te caio Ele já está a vir agora Boa 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou tentar ser piloto Não é melhor não Porque eu já me habituei a este agora É pá, mas se calhar é melhor Se calhar é melhor Mas vamos sentar só mais uma vez Ok E 21kg E aí Há bocado tinha 38kg Sim senhor Não anda a abrir Batei-os quase todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sinto que vai ser agora Sinto que vai ser agora Agora não é ninguém porque alguém vazou E aí Não fui eu Não fui outro Não fui outro Ainda bem Fez bem que só atrapalhou Então Então Podes fazer o invite E aí E aí Não 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 Também não Também Mas primeiro tinha recebido uma cena nada a ver Uh Alguém já aceitou O windowleaker 1709 Que raio de jogo é que foi este entre o PSG e o Marseille Que coisa aconteceu? Será eu vou te mandar Vou espirrar Chute aí É lá Os stats dele tão muito bons Então Flying Então vai, olha Se quiserem trocar papéis Por mim Estão na boa Eu voto A Filipa no helicóptero O outro gajo a pilotar E nós os dois lá dentro Então para isso vai tu com a Filipa Vai tu com a Filipa lá para dentro Que eu fico com o helicóptero É? É Ok Portanto eu fico com o demolition Filipa Ok Olha eu já estou a demolition Pronto É só trocares o João com o windowleaker Ok Exatamente Ok Exatamente Só quando quiser João Ah desculpem desculpão Estou completamente destruído Estou completamente destruído Vou escolher aqui um fato bacana Um cobelte Um fato de rebelde Estou a importância Porquê é que esse dia é verdade Não quero Não quero O que a Filipa gosta de saber que o fato prisioneiro Prisioneiro Vou levar o teu carro, xalipa. Caguei E anda caripando, não é Johnny? Ainda não lhe meteste o neno? Ainda não lhe meteste o neno? Não, só alterei o exterior E tu? O outro neno me perguntou, conseguiste alterá-lo? Aquele vermelho compraste? Ainda não fui alterá-lo Ah ok Eu comprei o ontem quando acabámos de jogar, eu foste dormir Eu e a Filipa também parámos e depois comprei o mesmo antes de ir embora Ok ok Tipo, ainda nem mexi nele Vou mexer agora Quando acabar isto Vê se lá dá um saltinho Também tenho produto para vender Ontem ainda fiz aí uma venda com xalipa se não me engano Ok É meio da tarde acho que Não foi xalipa Sim E fizemos Hoje eu e o João também fizemos Sim Depois vocês a tarde tiveram a ir jogar uma beca, não foi? Sim Eu tive que ir com a mãe, buscar umas roupas Tentar não destruir a caminheta pelo caminho Vou tentar, não prometo nada Apesar de tudo é uma coisa que para mim costuma ser um ato muito complicado Oh João tem cuidado porque se a policia vem para trás de nós Sim Eu vi há pouco Eu estava a falar para o João Miguel Mas assim ficamos mais perto e tudo É só levantar Ficas tu Tu também? Vocês ficam Eu fico um pouco mais perto Vêes tu ficar mais perto em relação ao que ainda não estavas Ao que ainda não estava Sim Sim É a mesma coisa Tu tu há bocado fizeste esta missão 6 vezes Ficaste sempre no mesmo sítio Que é longe Nós agora até estamos perto Ou seja, agora estão bem perto Ou seja, agora estão ao pé do autocarvo Grande ideia Foi o que eu fiz já há pouco Mas há bocado o Raskovski não apareceu quando eu fiz isso Vai aparecer se não comece a banar a bola mas por tudo que é sítio Apesar de tudo eu gosto do teu plano de mandar bombas por tudo que é sítio Eu tenho as minhas armas normales Não é? Tu tens as tuas armas normais A Filipe é que só tem uma pistola Ah eu tenho uma pistola tão boa Se soubesse ir trocado com a Filipe Até que uma pistola mesmo bacana E ai vocês não tem aquela de laser Eu só tenho uma Só tenho uma dos alien Tem que dar o comando Então agora Estamos a 300 meses Sim, tens tempo E sei lá ainda demora um bocadito a animação de entrar e tal Eu ia Eu ia Estava muito amecis Vou dizer que o momento aconteceu Ok Vocês já entraram na prisão? Estamos a entrar agora Já ganhou meu autocarro Ok Por que é que não consegui andar? Porque ele agora vai ter que falar contigo Aquela sabida Deve sentir no risco Calma meu autocarro Olha 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 Queres ver? Vala 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 Está tudo bem Não se passou nada amigos Tudo bacana Tudo tranquilo Olha Agora dá um tiro nestes gajos ao Miguel Mata eles Já? Já? Já Dá e começa a jogar o balásio quando tudo o comeste Johnny Olha É por aqui Estou com uma merda de câmera Espera aí Ah já Espera aí Espera agora É agora anda só atrás da Xali para que ela já sabe onde é que estão os principais que podem matar Ah é? É Olha esta gaja ainda está Ah por que é que vocês não dizem alguma coisa? Nós não queremos saber Não Não Nós cagámos tipo Uma pessoa dá a mão Espera logo o braço Olha 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 Solve outra vez Já não pode ver mais nenhuma vez Ai Jesus Ai Jesus Ai Ai Olha Então O preso Caga no preso Mata gajos Os profissionais Eu colaboro e vou pegar um chute Para o seu pleasure Só dê-me Acho que o João deu o spawn ao pé do preso Já que estamos ao pé dele Não Não Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha 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 que eles têm boa pontaria Johnny Sempre que tiveres vai haver de colete ou de vida Eu já estou ao pé do helicóptero e já posso dar cover A partir de agora podem fazer as coisas devagar que eu aqui fora controlo o resto Podem estar tranquilos Podem estar tranquilos Podem estar tranquilos Nem sequer me queme Olha Onde é que eu tenho ali Foda-se Estás a brincar comigo Cuidado Ai que eu tinha que atingir a coisa É tão É tão É tão Matei-me a reventar que eu estou a tocar Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Gando do otari Estou calmo Estou calmo Estou calmo Mas um gajo Ah tem certeza não Não quer sair não Não quer sair não Pronto Vocês também já estão Então já percebeste como é que é a dinâmica ai Não percebeste Johnny? Claro Claro Pronto Não está feio Eu agora já dou aqui o cover Ao outro jovem audaz Vê se não me suicides desta vez Tu destróis o autocarro com Sticky Bombs não é? Ou com uma granada Ou com uma granada Mete-me no caráter Sim Sim Já sei dessa parte Agradecido Os meus níveis de otário vão diminuir Espero eu Espero eu Então a próxima missão é invadir a Meriwether Portanto A próxima também é fixe A próxima para casa E acho que é mais fácil desta Eu acho que esta para primeira missão É muito ar de corte Para ser sincero Como é que se dá unfriend em gente aqui no GTA? Como assim ad friend? Não, unfriend Tirar dos amigos Acho que no GTA Não sei Acho que isto é tudo da Playstation Não tem nada a ver com o GTA Ok Porquê? Eu vou tirar esta gaja dos meus amigos E vou bloquear Porque isto já é demais Tô a falar a sério Tipo Tô eu a dormir de manhã Tenho montes de mensagens dela Ai Estás pronta? Pode jogar? Para? Para? Nem posso dormir descansada Não posso descansar Não posso descansar Ah tá. Já não me chateia mais. Mas que ares que lhe a dizer aquilo que eu lhe disse? Não, eu não lhe digo mais nada. Eu já estou farta de andar a falar com ela. Tipo, eu lhe disse ontem, não dá para ajudar porque a internet é muito lenta, há muito lagos. E ela mesmo assim ainda não... Ela disse-me agora, mas agora a minha internet já está boa. Pois, mas agora eu já me partei. Não, 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 não. Já quase clasifiquei com o camionzinho. Daqui a pouco já pego no helipec. Quando eu pegar no helipec podem fazer as cenas tranquilidos. Vocês podem fazer tranquilo de sempre. Desde que aquele brother não destruiu o velum. Um gajo está na boa. E desde que eu não me suicido. E desde que vocês não me amam duas vezes. É que a gente tirando daí dentro é boa na boa. A gente vai tirando o man daí. Estamos tranquilos. Ah já estava. Eu não percebi. Você pode descer João Miguel. Está limpo. O gajo do avião já anda por cima. Agora há uns bacanas ao pé do helicóptero. Vou assumir que João Miguel me respondeu mentalmente. A gente está concentrativo. Vou ver que sim. Nem falam. Puxa. Eu já deslimpoi as trombas. Já no buzzer. Dreads, a partir de agora podem estar tranquilos. Porque eu já subi o helicóptero. Já vou dar ali um rapido no Dreads. A gente só vai estar tranquilos. Não saírem daqui. Certo e move. 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 Olha o Dreads está fazendo o mesmo truque que o João Miguel. O gajo sabe o que está a fazer, boa. Sabe o caralho é que sabe. Vai espetar. Não. Não. Ele está com um clé tanto de bala. Que pesado. Não! Deve ser o que é. Não. É. Não. No reaction. Sim. O melhor que você faz essas coisas, o melhor que você é pagado Acho que foi aqui Se você está falando, a gente não está ouvindo Não está ouvindo Confirme O jato veio contra mim, ele nunca tinha feito isso Estou bem chocado Estou bem chocado Vamos lá. Porquê que o João não diz nada? Mas por causa do microfone dele não deverá funcionar. Mas eu tenho saudades da voz dele. Estou triste. Estou muito triste. Estou bem em choque com o que acabou de acontecer. Vamos lá. Vamos lá. A gente ainda precisa de ti. Normal. Vamos lá. 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 O que é isso? Eu pensei que eles enviamiam profissionais. Eu colaboro e vamos conseguir um barco por um prazer. Me dá um... Legal. Tem alguns escravos que eu espero que vamos entrar. Vamos lá! O que está acontecendo? O que é isso? 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 O mano está mesmo na boa, o mano está mesmo tranquilo O único problema agora é que eu não sei onde é que ele deixou o jato Ok, já ouvi O que a gente tem de tirar da prisão é que mexer-se é mentira Estou a levá-lo João Miguel Estou a levá-lo João Miguel Vocês já conseguiram entrar no autocarro? Já estamos aqui mesmo ao pé da carrinha Ok, 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 top, top, top Estou a levá-lo 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 Ok, já está Já conseguimos um bazar Já recebemos a mensagem Estou a levá-lo 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 Ele gan değild andere Estou a levá-lo Mas sei se que acontece Quê estáication Isso é perigoso Está na boa. Faz o que tens para fazer mesmo na boa. Pensei que era aqui o aeroporto. O que é esta porra? Ai sério! Estás aí já ao lado do avião. Eu não tenho que entrar no Vellum. Sim. Vocês todos. Ok, pronto. Agora eu vou dar de fuga, Piu. E está em mia missão, Dredd. O que é isso? O que é um piloto? O mano pilota muito pilota O cara foi uma boa escolha O R.R.R.S.Kovsky está te pagando para ele sair, eu só sou um amigo amigo que você não sabe muito sobre. Sim. Trazem helicópteros com vocês. Ele está muito alto, não está? Está. Ok, top. É isso mesmo. Ainda tem a polícia atrás de vocês, não é? Ainda, mas está a piscar. Pronto, olha, eu livrei-me agora mesmo. Quando estiverem livres, diz-me. Ok. Ok. Ok, já nos livramos. Boa. Está feito, Xelipa. Está feito, Johnny Michaels. Agora é só não morrerem na queda de paraquedas que eu apoio-vos na praia e está feito. O Johnny estava com medo de saltar de paraquedas. Não é? Pronto, encontramos-nos ali na praia. Não me movam, por favor, por amor da santa. Mas o Rachecovsky é parte de algo maior. Muito maior. Eu preciso fazer algumas inquiências e estará prontos para fazer um trabalho que precisa de sua habilidade específica. Não se retire de mim ainda. Eu preciso fazer alguma coisa. Não estou perdendo. Não estou perdendo. Não estou perdendo. Não estou perdendo. O carro foi para se esviver e strike sem nem retomar para as coisas. Olha, alguém deu tiro no meu coisito. O Johnny, ah, o Johnny tá aqui, ok. Oh, 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 tá governado o helicóptero, ai meu Deus! Não é engraçado. O João Miguel estava armado em esperta e com as pistolas dele. Foi ele que furou o meu paraquedas. Se eu estivesse mais alto morria. Também ainda temos uma vida. Sim, ele só fez isso por causa disso, obviamente. Não acredito que conseguimos. Finalmente. O que? Nem foi 60 mil, foi só 40. Ah não, tá bem. Foi 60 mil, foi. Ok. Tu vais ganhar mais 220, não vais? Sim, ganhei 320 mil. Pronto, era o que eu estava à espera, porque foi a primeira vez que fizeste. Sim. Agora investe bem esse dinheiro. Sou melhor a investir dinheiro. Hum? Sou muito boa a investir dinheiro. Muito fixe, muito fixe. Agora vamos todos beber um descafeinado. O que é? Qual dinheiro é que ganhaste? 60. Oh. Bem bom. Contigo nunca tinha ganho tanto dinheiro. É verdade. Nunca me tinhas dado tanto dinheiro a ganhar. Dás-me porque me ajudas a fazer as outras. Tu no fundo só me estás a dar o dinheiro que me fizeste perder da outra vez. Eu não queria falar do assunto. Eu não queria falar do assunto, mas é inevitável. Olha, não vejo nada para mim, está tudo branco. Nunca vais deixar isso passar. Ah, agora é que já estou a ver a malta toda. Eu a festejar se é dinheiro. Ah não, é com um copo na mão. Com que peito? Se quiseres começar a próxima task, por mim é na boa. Ok, ok. Se quiseres começar a próxima task, por mim é na boa. Já posso comprar um Police Prison Bus. Ah, já. Olha, João. Então, lembraste-te agora? Para. Estava aqui a furar com a mãe? Ah. Conseguimos ali. Aqui a furar uns paraquedas. Sim. Nós vimos, nós vimos. Nós vimos, nós vimos. Nós vimos essa ideia parva. Para a paraquedas. Ok, ainda estávamos tranquilos. Nós também vimos, nós também vimos essa parte. Por isso é que não mandámos logo o jogo abaixo. É dizer, não, assim não dá. Isto é anti-jogo. É, estávamos tranquilos. Estávamos na boa. Estávamos na boa, mas era desnecessário. Não. Desnecessário não era, mas estávamos tranquilos. Não, era desnecessário. Peço desculpa, mas era desnecessário. Não, não. Agora... Agora... Não, não. Peço desculpa, mas era desnecessário. Eu peço desculpa, mas era desnecessário. Agora eu não tenho nenhum heist para fazer. Para fazer. Ok, então esperas. Eu sou o presidente daquela hora da fundação. Está a saber se és tu. Ainda bem que não tens nenhum heist para fazer agora, porque assim dás-me tempo de vir... ao Los Santos. Diz que não tenho. Gastar os cent... Gastar os cento mil que aqui meteste. Estás a julgar que não tenho. Porquê? Ah, sim. Já disse que não tinha. Mas eu tenho, eu tenho. Ah! Estás a ver aqui. Olha, já nem estou a convidar. Só porque estás a madeira em hoje. Não sei o que. Olha, já nem quero. Já nem quero. Ok. Acho que é xalipa. É o do Maze Bank, não é? Ah, é o do... Maze Bank Winner. O Fleca, não é? O serviço da Fleca. Fleca Job. Fleca Fleca Fleca. É que o Fleca também só dá para dois. Só dá para dois. De qualquer maneira. De qualquer maneira. Iam ser só vocês os dois. Daí eu não estar muito chateado com a situação. Pronto. Então bora, Filipe. Se ele não quer, quero mesmo. Vamos fazer o Fleca Job? Vamos hoje. Vamos hoje. Eu recebi mais de 100 mil. Não percebi bem o que. Porque foi a primeira vez que completaste. Ah, pois. Eu nunca tinha feito esta luta. Eu fazia sempre aquelas preparações. Quando chegava a luta, nós gajos me expulsávamos. Vocês, vocês, vocês. Os VDPs. 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 Coezes. O que vocês quiserem que eu fizes? Não estou a perder? Então o João não disse que havia missões para fazer dele. Ok. Bora. Então espera. É ires lá e convidares o Jon. Que eu tenho de me deslocar. Ou querem fazer a minha fuga da prisão que o Lester já me mandou mensagem. Ai o filho é da... O Jon ainda só agora saiu de casa. E destruiu o meu gajo. Não, não fui eu. Fui o outro... Estou a dizer o outro man. Destruiu o que eu tenho... Ai se eu apanho... Eu é que não sei o que era o sujeito. O sujeito... Gostei. Gostei do respeito. Com respeito. A mim não sei. O meu GTA caga boy para mim mandou-me logo para longe de vocês. Cagou. Cagou mesmo disso não. Tipo... Não quero. Não quero. Não quero cantar com eles. Cantar com eles. Eles são mais influências para ti. Onde é que tu estás? Ok. Então vou... É só esperar que o João Miguel me lance o Fleca Job. Ou uma missão dele. É assim que eu tiver um carro. Não sei. Tens que ver primeiro qual é... O João Miguel vai ter que ver primeiro qual é que é a cena que tem dele. Ok. Mantenha-se calma. Se for o Fleca Job só dá para dois. Mas qual Fleca Job? Tu já fizeste? Não. Não. Então tens de fazer. Mas qual Fleca Job? Onde é que é essa trita? Tu estás todo bem? É no teu apartamento. Naquelas cenas do Leicester. Estás-me a dizer isso ao Cagas. A questão é. Estás-me a dizer isso porque é uma missão onde se recebe um dinheiro desse jeito ou nem por isso? Não, nem por isso. Recebes bué de dinheiro? Não, mas nesta sessão. Está nem de merda de sessão. Para onde eu vim. Cada move que faço. Recebes bué de dinheiro? Para trinta gás? Principalmente porque é a primeira vez que estás a fazer. O que é que é o leu de dinheiro para ti? Se calhar fazes trezentos mil. Para tipo... Para duas missões de preparação e uma missão de caca. Acho que é muito dinheiro para aquilo que vais fazer. A questão é. Tem que ir a um apartamento? Tens que ir ao teu apartamento. Tens que esperar que o Leicester te ligue. O Leicester não te costuma ligar. Costuma. Pronto. Esperas que ele te ligue para perguntar como é que é a tua vida. Se estás jovem ou se não estás. Se te sentes contente ou se nem por isso. Agora vou dar veneno ao OB. Para ver como é que ele fica. O9F. Para ver se ele fica capujança. Este carro de vermelho fica muito feio. Realmente. Consertar veículo. Oh. Minha nossa senhora. É que se agirem em amarelo. É uma mesma sessão com a gente. Hã? Tu não vieste para a mesma sessão com a gente. Bom dia. Mas tu estavas na minha casa? Eu estava mas agora já não estou. Eu mal saí do teu apartamento deixa de estar na tua sessão. E eu percebo porque. É maldade. Este jogo é velhaco. É velhaco. O jogo é velhaco. Ele é muito velhaco comigo. Não gosto do jogo. Estou triste. em apenas mais ou menos. você entra na tua sessão com o jogo eu vi. That's crazy. 49 corridas para calma a carro. Não, é só 47. Ah, não, não. Estás tão crazy. Qual é ser? Custa-te assim tanto? 40 corridas? Meu, tem que contar para o menos de 200 e considerando que tu ganhas 1 em cada 4. Não, se corrermos só nós dois, fazemos só 47 e eu ganho toda. Faz isso com a Filipe, ela deixa-te ganhar a melhor do que eu. Mas com a Filipe eu não preciso de cala 2. É assim que eu também. Estou a brincar, Xali. Estou a brincar. Não sei se está. Parece que está muito a sério. Não, mas estou. Eu é que sei se estou ou não. Hum? Será? Sim, é. Mas não o tenhas. Porque não é preciso. Ah, neste carro tem ali umas cenas de cor de laranja. O que é que é aquela cena? A dizer que é meio que jogas na outra liga. Oh, Filipe, se quiseres mais trabalhar para ti. Eu ia pensar assim aqui. Ele estava a dizer, ah, não sei o quê. E sonhos. Pá, eu não tenho apartamentos. Não tenho essas cenas chicas, pá. Foda-se. Este puto, tu devias levar um soco. Eu quase que juro que não tenho nenhuma casa. Ah, não. Não, mas eu perguntei. Então, mas tu tens casa? Tenho, está ali, não sei o que é casa. O tempo todo a dizer que tem casa. Agora, precisava de ter casa. O que é que diz? Ah, mas a minha casa é de 100 mil dólares. Não sei se dá para ir. Ah, tu vai, Xali. Vê lá. Eu vou ver todas as minhas casas agora, para confirmar. Ah, não. Seguir para o térreo, tomei a hora e olhá para a porra da porta da sede. Ah, preciso ter paciência. Porra. Não é preciso agora. Seu apartamento, vês pá? Tenho uma casa, sim senhora. Agora, sei onde é que fica? Não sei. Se não estivesse no mapa, saber lá ia ter? Não. Não, mas tenho. Agora, tenho um aspecto de todo chavão que não quer saber. Ok, pronto. Peço desculpa. Foi assim incrível. Olha as vossas casas, olhe para as pinturas. É que eu pareço uma criança que tropeçou numa lata tinta e aquilo esvorrou-se todo. Quais pinturas? Olha que eles estão bem. Casa toda bacana. Chega às pinturas. Não passa daquilo. Não curti. Os designers iam ter mais cuidado nessa cena. Eu concordo. Por acaso, também concordo. Olha, já aqui estou no meu apartamento. Fica já a saber que é até um apartamento com garagem. Garagem cheia. Ah, sim. Quer saber. Estou ouvindo, é assim um apartamento que não estava à espera. É, deixa-me lá ver se coisa não estava a falar. Está a destruir um escritório alguros. Aquilo normalmente tem um H. Tem um H. Ah, eu acho que isto é muito retrógrado para isso. Mas eu tenho duas casas de banho. Estão para hoje. Eu tenho um quarto e duas casas de banho. Trocar de roupa. Dormi. Dormi. Acho que são tudo o que vocês já viram. O meu carro, o 9F, ficou lindo. Então vá. Vamos fazer missões de quem? Eu estou a tentar perceber bem o que eu tenho. Deixe-me ver isso. Ah, ok. Olha. Aumentei de nível. Se calhar já consigo pôr o meu Grotti a azul escuro. Vai ver do homem. Oh Dreadnigga do Hip-Hop. Não me fales assim que a voz é desfalecer, não é? O Cerveja, veja. Ouvir o rádio. Ouvir o rádio. Não está no sofá. Como é que é isto? Ouvir o rádio. Pega do bem Olha, veio aqui uma mulher a gritar alá aqui ao carro. Obrigado O que tu queres ser eu? Exatamente Mas nem mais Não podia ter tido uma mulher Olha, eu não tenho nada Ok Ok Sai do apartamento E o Lester, não te diz nada xaliba? Nada Então olha, eu vou a casa, vai no meu sentinho Ok Então queres fazer a minha fuga da prisão? Ou queres ir fazer outra cena qualquer? Eu posso fazer a prisão Queres ir fazer missões de motoclub Posso fazer a fuga da prisão Mas para fazer a fuga da prisão temos que estar agora outra vez Um monte de tempo à espera que um gajo aceite Ok Eu até posso lançar tipo Tenho aqui o emissões que eu nunca fiz Tipo jobs Play jobs Rockstar created E depois venho aqui Missions Tenho aqui algumas que eu nunca fiz Para ver ai a melhor maneira de fazer a coisa Para ver ai a melhor maneira de fazer a coisa Para ver ai a melhor maneira de fazer a coisa Deixa eu ver A cor Pintura Cor primária Vou finalmente pôr o meu grotti a azul escuro Vou finalmente pôr o meu grotti a azul escuro Vou finalmente pôr o meu grotti a azul escuro É o azul meia noite? Não ou é? É Não Ah mas é o azul que vai ficar Já é aquele que o carro do Johnny tinha É isso mesmo Cor linda Caguei Olha gastei quase o dinheiro todo que tinha Recebeste convite? Não recebi convite para nada E agora? Agora Também não Ah agora recebi Já estou a entrar Agora de repente recebi a boa das cenas Assim Tipo do nada Convidaste o Johnny? Convidei Aqui não me aparece Já a mim aparece Invitei Vou convidar outra vez Agora aparece-me Agora aparece-me Será que conseguimos fazer isto nós os três? Conseguimos Então vamos fazer só os três Não era só porque tipo Era só para esperar pelo Johnny Ah já estou à espera dela Ah percebi então vamos fazer só os dois Não só os três Sim dá dá O Otman está aí porque fui eu que convidei Porque eu pus o convidar todos do último serviço Porque normalmente faço isso Ah Sorry Ah eu nem sequer estou a ver Olha Ah ok Extend time Olha Eu pensei que o tempo já tinha acabado Não Não posso estender o tempo Hum Agora é que já não posso estender mais Vamos embora então Sigamos Com a pujança certa Vamos então Vamos então Nós nossos Vamos lá Nós vamos lá Nós vamos lá Agora Eu vou dar raciante Vamos adivinhar, temos que ir para a casa do tio Diabili, não é? Lá tipo no Mato Grosso do Sul. Só para passearmos com o carro de um lado ao outro do mapa. Casa do tio Maibatsu. Casa do tio Maibatsu. Casa do tio Maibatsu. Olha, pensei que fosse mais longe. Não é assim tão longe. Que diabos, que diabos. Destruou os caminhões? Como assim destruiu os caminhões? Destruou, destruou. Ah tá, é só isto. Epa, o diabo. A vida tem bem cura. Então, o que é que estão fazendo, doutor? Estamos aqui a arrebentar com umas caminhões. Estão a arrebentar com umas caminhões. É verdade. Estão na minha sessão ou zero? Estão a arrebentar com umas caminhões. Estão a arrebentar com umas caminhões. Nós começámos a fazer uma cena que a Shelly pá hitinho. Ok, ok, ok. Mas não é nada de especial, a gente pode fazer outra vez. Espera aí, agora não. Agora já estamos aqui a meio desta. Queria chamar o meu carro das bombas, estás a ver? Estou a sentir. Estou a sentir porque é que de repente está aqui tanta gente. Não, não está nem. Não, está nem. Se eu morrer, eu morrer. Agora vou morrer, morrer, morrer. Não, porque já temos poucas vidas. Já só temos uma vida. Não, não, não. E aí é do que tu me afaste, Chalico. Já consegui reventar com tudo. Pouco e pouco. 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 Só para te avisar que ainda há avacanos com pistolinhas. Que fazem muito muito, que fazem dói dói. Se tu faz com tudo parecendo um . Carro é o meu. Estas missões. Era ainda de quem? De quem foi. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer. Vou fazer uma galera agora. Na vez. Ainda vai. Eu não preciso de inimigos, eu mato a mim mesmo. Tá, vamos convidar o Dom Miguel. Claro, eu convido. Se inscreva no canal. O que é que deu aquele tiro? O que é que deu aquele tiro? O que é que deu aquele tiro? Ah, deixa eu fazer aí o... E O que é que deu aquele tiro? Mas já convidaste o Johnny? Não, vou convidar agora Ah Quero ver se faço estas missões todas que aqui tenho Para ter certinho todo nas estrelas todas Ok Vou convidar agora Dale Dale puta puta Dale Bum, dale Recebeste convite, João? Hummm Estás a reclamar o que? Um puto nesse caso Mais um tiro Mais um tiro Paulo, Paulo Ah está ali agora Olha acho que agora eu já recebi Já estou aí Ok Ok Vamos só os três, só os três Sim Eu quero, eu quero Tem um ovelho que está usando E mandam cá para fora então eu vou ficar aqui numa saiba Uma sorda E eles vão ter tudo ali Então para mim este senhor não sabe o que é uma ovelha Não tem um necessidade Que sabe O que é que está acontecendo? E os alvos estão em movimento São só dois? Eu tinha posto uma marca, alguém atirou Não, tira, eu também pus e também sei Eu também não sei, não sei Eu nem tentei a pôr É que a minha marca sumiu, dreads Há coisas que só me aconteciam a mim, eu juro-vos que ele tem que pegar isso São só dois carros, não é? Ou é impressão mínima? São só dois, são São só dois, são Bem, se é para ficar a conseguir Fico eu Só estou a ver Estou a ver Isto é que mostra vários grupos, há sempre um que faz mais Este sou o que mete as imagens Ah, e os gajos fogem aqui? Foz o quê? É para explodir com os gajos ou? Não, é para roubar o carro Oh shit Foi por um tris Foi por um tris Quer dizer, eu acho que o lhe coelho é bom É só lembrar-me de não carregar para a direita Para a esquerda Para a esquerda Olha, eu Nem sei o que vos digo então da minha situação Vejo que está a parte toda Vejo que está a parte toda E aí Só estou a ver Verão É só estou a ver Mas não é? É só estou a ver Eu não sei como é? Então ele está nos trombos Eu ando sempre ao pé de vocês mas isto será possível Então fique com isso Então já o mataste e não pegas no carro Não porque está a virgem E a proteína Ah ok Não vai que ela já está cheio O que foi? Agora o outro O outro agora foi o único O que era não sei Já entregaste o cabo? É Era perto então Até o Felipe apanhou-me aqui à frente do coiso Ok O outro O outro O outro Ok Fala de vento Epa Graças de mania Ai que vontade de arrebentar com o carro Olha mas o MEN está a ir para um sitio sem saída também Jon Não Eu é que não me quero poder parar É para depois nos mudarmos de novo a apanhar Quero mesmo dar aquele lado já de baixo Ah porra Não Aperta mesmo merda de carro Aperta mesmo merda de carro Não, não, não depois Apoio de cão Aperta mesmo merda de carro O outro Aperta mesmo merda de carro Eu sto falando Àperta mesmo merda de carro Não, parece acelível Vamos lá. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Ah, você ligou? Sim. Estão só por 200. Estão só por 200. Ai, meu Deus. O cara nem é mais. O cara nem é mais. Não é mais. O cara nem é mais. Vamos fazer isto para ganhar 6 mil euros. A sério? Sim. Não ganhamos mais que isso. Foi demasiado fácil. Pelo menos a ultima vez que fiz destas não ganhava. É pá, o vosso é bacana. É barulhinho. Entra-se. Entra-se. Bem-vindo. Ah, vai. Olha, mas deu RP com o Mokatan. É sério? Não recebi quase nada. Olha, eu recebi 1881. Ah, cara. Ah, mas isto é aquelas missões de... Tu eld. É assim que podemos ir vender a tua droga. Depende de como apanharmos os servers. Eu não me arrisco. Não me vale a pena estar arriscar para... Para estar a perder. A gente arriscou das outras vezes. E deu cagada. Vou estar a arriscar agora. Ah, temos um amiguinho. Eu acho que está indo embora. Vamos ver pra nós. A gente vai embora. Vamos ver pra nós. Esa é boa lo que você consegue dizer. Quer dizer. Dezíamos ter Porto. Dezíamos ter Porto. Dezíamos ter Porto. Amém, amém, tem um cara, não cara, não cara. O meu estava ali mesmo à frente, não é impossível, não é impossível, não é impossível. Não, não é impossível. Não, não é impossível, não é impossível. O que é isso? O que é isso? Alguém recebeu uma mensagem toda bonitinha do Simeon? 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 O que é que a GTA não teve uma jogada tão prática? Olha só, agora é que eu vi que a carrinha tem me dano, epá, desculpem. Só vi agora mesmo ali a barra. Só vi agora quando acende. Coisa linda, olhar para trás e ver que a carrinha explode e por todo lado. Olha ele para frente. Ah pá, pô, pô. Fui eu. Sou eu, morri. Ah, sou eu, sim. Já vou lá para dentro outra vez, aguentei sair dentro das vossas viaturas que eu dei respawn perto. Ah, mas já estou a levar aqui, mano. Tudo lado, como é que é possível? Ah, ok, ok, já. Já lhes limparam isso ai. O meu carro está todo lixado, vou contigo, vou contigo. Treve, não consigo entrar. Não consigo entrar. Ai, p***, apesar que já quis entrar. Agora, agora, agora. Até há. É isso aí. Não consigo entrar lá. P***. E aí Vamos lá. 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 Okay. Vamos lá. 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 Tua hipatuação. Ok. Olha que não já estou no tosse. Vamos lá. Vamos lá. Olha, já convidei-vos para uma missão. Olha, foi já. Então, olha, estava aqui. Entrei como coisa para uma missão, olha, convidei-vos já. É só entrar. É daquelas que estávamos a fazer. O casino. O casino. A eleição texana. Oh, bad beat. E vamos à Ard. Sim, pus no Ard, não quer? Agora? Agora. Acho que está mais Guito. Sim. Sim. Bota, vamos para nós? Chega, não é? Sim. Ok, bota. Vamos. Vamos com força. Vocês querem assistir a isto? Não. Vamos embora, siga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita não é fácil É difícil É difícil Fica aqui à direita Johnny Johnny ou Chalipa Quem quer que fosse que aqui estivesse Ok Até fico no meio Ok Olha está levando as trombas Já? Já De onde? Em tempo recorde De onde? Daí De lá de baixo Olha está lá fora É merda É de lá de baixo Não podemos ir já lá para baixo Temos que aguardar aqui Prima Está visto? É manter isto ali onde tu estavas Eu fico mais atrás Eu mandei uma cacetada Ai caralho Wilson mandei aqui uma cacetada Mas estás bem não? Não Acho que sobrevivo Mas mandei mesmo uma cacetada Acho que sobrevivo É que há uma cacetada Atua e perto Matei isso e fodei-o Ai, ai Mas eu vou morrer outra vez Sai daí hein, passa daí Dei spawn num sítio é ridículo Fizeram-me tipo num canto Sai-o a correr pra me proteger e já estou a ver como Isso também me acontece Isso também me aconteceu já Tá se bem, tranquilo Já ganhámos 400 EURAS É só fazermos isto trinta vezes Trinta vezes? Sim, dá pra ir mil inquietos É porque eu fico com os helicópteros Fico com os helicópteros Ok, ok, já foi, já foi Vai, siga Pô, estou com pouca vida nenhum Já foi, já foi Já foi, já foi Já limpei Por que a caminhar não é? Não é Pode ser só mal aqui Agora fui eu Johnny que tratas dos helicópteros? Os helicópteros? Ah não sei, eu estou a atirar bem agora. Acho que não posso estar com esta arma. Então vá, eu trato dos helicópteros. Quem é que está cheio de sono? Eu. Quer dizer, não estou cheio de sono. Eles estão já aqui. Rappelando-se para o mundo. O Redigious não é a parte deles. Você me ouve? O deck vai ser alto. Oh meu, temos aqui um deck. Alimentem-se e usem coletes se tiverem. Enquanto tem assim, umas gaps. Enquanto tem assim. Oh Filipe, eu vou descergar. Você vai me alimentar? Fala-se. Ih, já vi um deck de respawn. É um deck de respawn. É um deck de respawn. 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 Caralho. Alguém consegue pegar num RPG assim? Vou ter que ir ao inventário. Comer qualquer coisa. Ai ai. Já pago. Aí. Aqui eu não fui. Fixa a Leipa. Está-se bem? Está-se bem? Tranquil. Ok. Eu que aconselho é recuarmos. É? Opa... Mensa. Recuamos e vamos tipo, juntamos-nos todos cá atrás e tentamos. Cá todos atrás. O que você acha? Eu já dou o primeiro backup Escreve-os atrás enquanto tiverem a vida Eu já estou atrás Estão? Ok Eu que acho difícil Primeiro RPG Pronto, agora estamos todos aqui atrás, acho que é legal Assim já podem vir de onde quiserem que a gente tem sempre visão Ah, os vejos são bons de pontaria, já quase não tenho de vir outra vez Os vejos são as mais que as mais Os vejos são como é que eu tenho Não deixe um helicotter para tomar Não deixe um helicotter para tomar Ah pá, eu não consegui tirar o RPG Já o tenho Espera, mas não tenho visão Eu tenho outra Tens? Ok, dá-lhe Não saiam, não saiam já Quando sentirem que estamos todos prontos, vamos avançar todos ali para a direita, o que é que acham? Ok, o Johnny já foi O Johnny já foi O Johnny já foi Felipe, bota Não, não, não O Johnny já foi O 30 gajos que não estavam lá a aparecer no mapa do Mário Mas pronto, olha, mas já descobrimos como é que passamos a primeira Ah, agora ganhei 370 Já ganhei 350 Olha, já quase que subi de nível Eu subi de nível para o 90 Bem, miúda Parabéns Pronto, mas já descobrimos como é que passamos a primeira parte Agora só temos que descobrir É, foste demasiado cedo, Johnny Tens que esperar pela malta Temos que ir todos juntos Porque vai aparecer boy people É muito difícil Eu não sabia que era esta Quando estiverem em posição, avisem Eu estou Eu já estou Já li para não dizer nada, vou assumir que sim Sim, sim, já estou A gente vai cá logo a correr Este cabrão está sempre aqui Aqui o gajo do lado direito, não é? Obrigado Ou seja, agora estão bons dinheiro O que? Ah, a vida inteira eu leve 4 palavras de repente e... Ai... Ah, já estou neste sítio Não acredito que falhou Não me diga que sim sim Não me diga que sim sim Ai, foi-lhe outra vez Olha, eu mato o pão de todo É melhor Eu matei o pão de todo Pronto, está feito Não vi-lhe outra vez Vem cá e para aqui vai, e para direto Vem cá e para aqui vai, e para direto Está lá muito para trás? Está. Ok. Olha se quiserem tem aqui atrás um sitiozinho onde podem recuperar um pouco a stamina. Vamos avançar? Querem avançar um bocadito? Estamos bem por enquanto. Acho que é melhor passar a outra errada. Qual ultrapassi? Eu não o matei. Ok agora já está. Já me matei. Consegues encontrar o gajo? Apenha o gajo do ultrapassi? Já que está. Já me matei o ultrapassi. Ok. Top. Aqui vem um. Todo sniper agora. A xalipa avançou? Não. Já aqui está. Vou matar o helicóptero que está aqui atrás. Tenta. 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 O que é isso? Onde é que eles estão a bicho? Ali para não os vejo. O que aconteceu? Quem foi? Mano. O helicóptero, aquele que estava atrás de nós, estava lá ao fundo. Eu ainda nem tinha visto o gajo. O gajão estava a disparar. Morri. Ok, ok. Tranquilo, tranquilo. Fala Luiz. Volta a fazer mais uma vez. Estamos a fazer progressos. Estamos sim senhor. Pelo menos parece. Quando estiverem em posições, avisem. Estão em posições já. Ah shit. Eu cuido do helicóptero. Estou tentando. Ah meu, eu ia conseguir. Ah, eu ia conseguir. Falhar, não é? Também. Pergunta. Não, eu não. Eu acertei. Afinal não. Socorro. 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 Parece a terceira guerra mundial ali atrás. Estou a levar tiros do helicóptero. O helicóptero. O helicóptero. Estou a levar nas trombas forte e feio do helicóptero. Estou a levar na nossa PAUP. Estou a levar nas trombas fortes e feio do helicóptero. Estou a levar na USP. Estou a levar em casa do helicóptero. Venham aqui para trás, tem aqui um sítio é fixe Onde eu também estava, estava bem Eu de onde estou vejo tudo e tenho cover Não sei, tipo o gajo do helicóptero não sei por onde é que ele consegue disparar Não me faz senso nenhum O gajo devia poder mudar a dificuldade agora ou não? Também acho Para onde? Aí era onde eu estava, eu não posso Foi, não foi para que precisaste de cara para vir Fala a boca, pá Eu quero apontar para cima, o man não me deixa O que foi? Vindo para o deck inferior? O que é que acho que a gente vim por deck inferior? Se a gente nem daqui consegue sair hoje Era, não podia ter ido para ali não era? Não, não Ok Quero tentar mais uma Cagamos? Tá lá, cagamos nisso Mode livre não é? Não, não É para onde continuar É para onde continuar? É para onde continuar? Que assim dá para escolher outra, não é? Claro que sim Claro que sim Não, não é? Não é? Quem não viu que não me�? É para onde não há? Olha, não, saiu. O meu veículo, o pessoal foi destruindo. Foi depressa. Amigos, amigos. O que é que a gente está fazendo agora? Não vais começar os socos depois, não? Eu não, eu estava a guardar o meu dinheiro. Deixa eu ver. 11 pessoas aqui. 11 pessoas. Não vou arriscar vender produtos. Então, 11 pessoas. Há tipos com motinhas que vou. Não. Ok. Não vou pesar. O que eu vos proponho é continuarmos a fazer este tipo de missões como estávamos a fazer aquelas. Ok, ok, ok. Então, Xalipa, tu é que há bocado foste 10 delas? Não sei. Mas agora a Filipa não tem mais daquelas que nós temos. Ban e a mint e não sei o quê. Não há mais 10. Não há mais 10. Não há mais 10. Então, opa, eu tenho o que acabámos de fazer. Querem que vá lá? Ok. 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 Então vá. Tenho o pior que me arranja. Alguém está de carro, não? Estou a chamar. Estou a chamar. Já está a ver. É eu a fazer jogging. Ih, ganho na boca. O que é que esta mulher está a tentar fazer? É por causa do João Dias estar ali. Não, deixa eu ir agora. Não, não, não. Se um cliente repetitivo é um indicador, você pode não ser maluco nisso. Mas o que é que está acontecendo? Depois de tudo, aquela pessoa que eu te coloquei em contato, ele tem outro trabalho. E se você tem outra missão? Não, não. Era para bater no carro, Dredd. Desculpa, desculpa. Dá-me um soco. Espeta-me um banana. Tua manteca. Tua manteca. Espeta-me um bojar na tromba. É para não. Tua manteca. Tua manteca. Tua manteca. Tua manteca. Tua manteca. O que é essa carrinha? Adoro. Já lhe deste aquele veneno monstro para ela voar no asfalto? Até não. Tua manteca. Que carrinha é linda. Este Caripana ser very bonito Eu gostar bastante deste Caripana Very beautiful Quer dizer, nem paguei nem É caralho É que está aqui sobrado Será que ele é meu? Esse Sonic Mass É Será que isto é para ver? Não serve de nada Está bom Agora vou levar a Caripana Vou levar o Jeep Vou levantar Oh, conduz-se bem até Sim, mas ainda não está na da altura Deu em Tita Mas até se conduz bem Olha a outra limusine Queres outra Johnny? Não, não Chega tu mãe É só para ficar com ela Para ver se consigo ficar com uma Quero se consigo andar isto Possamos já andar de limusine Exatamente Vamos lá então a outra dor de cabeça Olha a Filipe convidou-me para o apartamento dela Eu não ia Eu estou precisamente a pensar nisso É por causa disso que eu estou a ponderar não ir Já precisamente por causa desta situação Creio que vou ser violado E portanto Não vou Espera aí Já aceito Estou agora a lançar a missão Olha, eu não posso ter uma limusine na minha garagem, João Calma, calma Não pode ser armazenado na sua garagem Não significa que não possa ser armazenado no outro lado qualquer E vocês têm esses outros lados quaisquer Só para dizer isto Receberam convite? Já aceitei Já Estou indo para casa Acabei de entrar Fogo Nenhum whisky Nem nada Ah, agora sim Já me convidaram para o golpe Por mim está à vontade Já estou indo Agora vamos ter que esperar que mais alguém aceite Agora vamos ter que esperar que mais alguém aceite Agora vamos ter que esperar que mais alguém aceite Quem é esta garra? Ah, mas não conheço Vai ter uma garra chove Vá, hoje estou pasmado Anda Olha, anda O que foi? O que foi? Meu leão Dá para aqui que eu tomava de sono Ok, já entrará alguém Anda Anda lá Anda cá Fui porque veio que não era para fazer a última É o que foi, meu gatinho O que foi, meu que foi, meu que foi, meu que se passa contigo, meu Ah, tenta-te aí, dorme descansadinho Isso, enfia aí os focinheiros dentro dessa coisa Não, o quê? Este cara de protesto também Este cara, quando vem com a revolta, às vezes começa a paie a miar compulsivamente, sabe Deus O pior é descobrir a origem do protesto dele Não, não é? Não é? Não, não é? Não, não é? O que é que tu queres? Ai queres ir jogar com eles? Pronto toma lá o comando É todo teu Queres detectar aqui onde eu estou? É Então o que é que tu queres? Não é isto? Olha minha aqui Anda aqui ó Diz qualquer coisa Diz Traz lá Ouviram? É é é é Curto pode esse gato Olha lá não podemos começar e tentarmos... Ah não Deixa cá ver, deixa ver tua pata Calma não fico histérico Mauro, não fico histérico Estás aqui carrapado tu Não fico histérico Mauro, levas um murro Não fico histérico Pronto já está vai lá Ah era bom para ti bebê Era bom para ti Pum Eu vou acompanhar agora Agora fez mesmo o microfone Agora fez mesmo o microfone Vais lá outra vez, não te gostaram Vais lá outra vez Opa, vou continuar Pronto não faço Anda para aqui vá Isso, deixa de estar aí Não há mais Não há mais Mas ninguém entra Não há mais Algo está a chapar Não há mais É difícil É Às vezes acontece E já são duas Ou E depois já Eu fico mais uns 20 minutos Depois volvo É Sim e nós estamos Outro dia Não queres? Tenho que me deitar É É Dei ser sair daqui Vens tu para aqui Vou ir para ai Não me espetes as garras Cabrão Boiola Sabes que estiveste em direto para o Youtube? Sim, ninguém vai ver, mas não interessa Interessa a intenção O Johnny, já sei porque é que ali não aparecia a cena do barco Do acesso a veículos Porque o que eu tinha era um submarino Isto é uma ganda seca, ninguém vai entrar Então só se quiser ir vender produto Dependendo da sessão Vamos sair e ver como é que está Ok, ok Eu já ia dizer, ah, alguém saiu Saiu coisa, também eu vou sair Estavas muito preocupada para alguém sair Esta tem 10 pessoas Não estou muito seguro Tem tipos com motos que voam Vou ver de outra E só podemos fazer missões de motoclube se quiser Então preferem Lembrei-me agora sim Um motoclube também dá dinheiro É porque preferem Então preferem Então preferem Então vá É o que fizer dinheiro É a missão motoclube Já saiu mais um, já só somos nove Há uma que eles a partir de agora Começam a desistir E ainda fazemos aqui uma pipa de massa Digo eu O sacra de joio está muito admirado com alguma coisa O sacra de joio está muito admirado com alguma coisa Creio 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 Que amanhã Não tenho coluna Ah, peraí Veículos Já podes Posta nisso Ah tá Não dá Não dá Não dá Não dá Já dá Já dá Ah ok Vixe 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 O que é que ele fez? Logo a sair toda a power Agora Olha, para onde é que nós vamos? Eu não sei Isto para saltar é onde? É no R3? É É No L3 Corte direitário Tão a motocicletra? Eu vou usar aqui Ok, já vos mando convite Para coisa Ainda nem sequer tenho um motoclube criado Tempo, tempo Olha, está bem Carro na água, carro na água não Não é que está aqui Está aqui um gajo que se chama Alergia branca É isso, não é? Sim Onde é que ficou? Vou afiar a tragédia Não pode entrar na oficina com esse veículo Que brunho Vamos aqui gamar uma Para ver o vender Vamos aqui gamar uma Que é que pá Pronto, já vou iniciar uma missão Espera aí, espera aí que ainda não soltei Agora já pode Ah, espera aí, espera aí Deixa-me só Tirar um carro dali Eu tenho Tempo Vocês estão saindo Como você pode dizer aqui, Johnny Já pode Você está na rua Você está na rua? Sim Já pode Já pode Já está no ar Já iniciei Minha favorita Esta é a tua favorita Tua favorita, sim senhor Aparece a azul, vai dizer, me aparece-me a azul Eu agora tenho uma oposina de arma Ah, porque tu contrataste aquele man, o engenheiro, não é? Ah, mas eu não sabia que o garoto ia fazer esse engenheiro Ela aparece hoje no mapa, está aqui ao fundo Sim, olha, vocês estão boas perto Boa perto, lá, estou mais perto que eu E aí Ah, mas eu não sabia que o garoto ia fazer esse engenheiro Eu ganhei uma arma agora sim Eu ganhei uma arma agora sim Ok, não perdi Como é que eu estou contra estrelas? Eu também estou com 3 estrelas e tipo... Nem sequer estou perto do caminhão Mas ao menos já tens o auto carro não? Já já, já estou caro Outro 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 Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Você não conseguiu fazer isso Real quick Você é louco Você é louco, cara Vem, 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 vem Onde você está, mestre? Bola, é o que você está fazendo! O que você está fazendo? Não esquece, onde é que andou maldito? Do autocarro, já estou aqui ao pé do coisa, o azul, amarelo Não sei o que estou a levar O Johnny também já aqui está Oh, eu estava 9 Sim Vamos ver se estás longe Opa, ainda estás um pedaço Vocês ainda têm a polícia atrás? Vamos ver Vais chegar a conduzir? Agora É para reventar com ele ou vais fechitar? É igual, é como para frio É o que te der na gana Se é como der na gana nós vamos, então é para reventar Exatamente Oh, e há ali um gajo já andar de motoreta, levou nas trombas também Não tem nada a ver com o assunto, mas o Johnny Tem que pôr-lhe logo as trombas Só para a coisa Oh, oh, queres o fico? Oh, eu vou aparecer Só consegues te disparar para trás? Não, não, não Para trás vou para o Minas Sim Não tem nada a ver Vamos, vamos não ir Vamos pôr! Vamos pegar alguns braços na parte Legal, legal, legal Legal, legal 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 Incuado Tá na mano Legal Epa, acho ali para cumprir escrupulosamente com o que manda o GPS. Porque eu não estou a ver o mapa. Isso tinha que ser ali. Não, até agora há bocado cortei aquilo. Agora aqui é que tem mesmo que ser. A gente está já por aqui assim. Chupa, está a andar. E aqui deixa lá ver se está por aqui. Ah sim senhora. Pode vir em frente. Por que é que estamos cheio de uma roda de Johnny? Estamos cheio de uma roda? Daí estamos cheio de uma roda da frente do lado esquerdo. Esse não tem. Johnny! Meu, eu tenho boa vontade de fazer uma série. Agora que eles vão bazar. Destruir os helicópteros. Espera aí. Espera. Espera aí, Filipa. Oh, Paulo, se eu fosse a ti, você ia também daí. Ah, estou aqui ao lado dele. Não dá. Não dá. Ah, isso é que dá. Ah, não dá. Ah, 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 ah. O que é que era aquele moto? Foi eu. Cuidado que eu tenho um rifle de precisão pesada. De precisão pesada agora. Não estou brincando. Está a mudar? O que você faz isso? Nós somos amigos Chama-me a tua moto para ir lá em um instante buscar outra missão Se não está ali Ok, espera aí Estou na hora, o que você quer? Algumas ruas? Está vindo a você Está indo para o pé da estrada Está indo para o pé da estrada Chama-te? Chamei, mas ele diz que não quero porque não estou ao pé da estrada Ele fingiu que não percebe o teu argumento Ah, pensei que dava para ficar aqui de cima E não não Basta te esperar, 1 minuto e 30 1 minuto e 30? Ah, queres o scrumjeto? Quero Ah, também é 1 minuto e 23 Não tenho nenhum que voar Se queres apositar um O mais rápido Perfeito Era um helicóptero, era aquele helicóptero que bombava Para ser um carro rápido que tenho o meu ali em cima Ok, vai para ir o meu então Ok, está aqui este Ok, está aqui este Ok, está aqui este Vá que eu vou lá no instante Mau, queres ver? Mano Mano Estou obsesse, estou obsesse Espera ai E hehehehe O que é que estáis a fazer? Eita Eita Está aqui Ipa, estou aqui Estou ficando na casa do Katandra O que? Tu não perdes vida com isto? Não perco? Já vai a meio? Não Tu vai, a minha também vai a meio Estás a meio porque já estávamos a meio Vê lá se perdo alguma coisa Não perdes vida Não perco não Ah então assim é na boa Estou a treinar para o TQ Olha e a Filipa fomos lá há pouco Que graça Olha ela veio com arma na tromba Oh Mas mesmo assim perdeste vida? Toma 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 que andaste lá Você foi fixe foi uma ninja Andaste Andaste Vou experimentar Oh meu vou ter que mostrar a minha arma dourada Tens arma dourada? Feito estúpido Comprei um Compraste sem querer E também já me aconteceu Porque um gajo clica e aquilo compra logo Esta arma está só brutal Diga-vos o meu caro Nem sequer pergunta Tens a certeza? E há tipo Pá não gastei muito foi só tipo 50 mil Mas se fosse lá mais caras Sim Olha Por acaso ainda há pouco tempo Estava aqui a jogar queixa-lipa Comprei uma arma sem querer Acho que foi a melhor arma que comprei É sério? É uma fuzil especializada Ou uma cena assim É pequenita mas aquilo é potente com uma katana Tempo ao alcance Já está na horita Mas já tipo Comprei sem querer Fogo Querem fazer uma venda de produto? Hummm Antes de irmos Antes de irmos já as nossas vidas Ah vejam vocês É Já não Já não estás na battle? Não Vê 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 Já andando para o Coisa antes de mais Que é para eu não estar a ir desde cá debaixo de telas Sim Isso aí eu já vejo o chão Mas está bem mas a ciência de uma roupa aqui Um dinossauro cor-de-rosa Um dinossauro cor-de-rosa a comer um hot dog O quê? Sim Um dinossauro cor-de-rosa a comer um hot dog Sim Ok 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 Este carro é top Johnny. É rápido, é o mais rápido que tem acho. E custa só 500 mil na loja? Só. Então, 500 mil? Custa só 1 milhão. O carro da Filipe? Eres menina? Qual? Também é verdade. O Zentorno? Ah não, aquele dele é burro. Não, o outro. Zentorno, se calhar é mais barato que este. O Zentorno agora está a gastar 500 mil. É. Muito inflacionado mesmo assim. Olha, chamou-me. É sério? Quem é que te chamou? O João. Piu. Vocês não queriam ouvir? Eu tenho ouvido. Já te convido. Por que é que não vieste e a Filipe abeio? Vocês não estavam juntos? Não. Também já convidado. Olha eles aqui na boa. Estou só aqui a guardar. Estás no Televolta? É normal porque eu só tenho estas duas barrinhas. Que é para nós e os três conseguirmos vender de boa. Ok. Estás só aqui. É um truque que aprendi com o João Miguel que concordo plenamente. Estás só aqui. Olha o menu para em cima disso. Depositar. Um minuto. Estás bem. Estamos aqui. Estás aqui. Estás aqui. Estás aqui. Tu queres levar nessa penca? A mamãe nunca dá Let's go my friends, let's go, let's go Eeeh, é de mota Ah não, é entregar no local, ok Eeeh, é mesmo no meio da cidade Fizeste mais barato? Não, oitio mais caro Gosto muito destas motas É sério É sério Eita esta mota nem consegue subir o porcaria do mundo Estou lixado com isto Eeeh lá Eu queria tentar ajudar-me, mas esta lixado Minha moto é dificil Eita Vamos olhar arrancas a cabeça Estão mudando Tem aquelas cenas tipo burbatana Bate na cabeça Eita Olha, uma frente Para que é que serve mesmo um bunker? Ahn, dá para explorar armas E também dá para vender Basicamente tu Dá-te upgrade armas Despois armas, depois podes utilizar no jogo E fabricas armas e eventos Tipo um negocio de armas Ok, ok Estão em 40% de desconto A seguir a fazer isto Vou lá ver quanto é que isto custa Vou investir em mais um negocio Mesmo assim vocês hoje já faturaram bem Sim Olha para mim Descutei-me com ele Se és tu a dizer isso fica tão engraçado Com esta aqui é um pouco usual Já estou quase a fazer a minha entrega Eu também, já aqui estou mesmo ao pé Será que estás mesmo junto? Eu acho que sim Já fiz Já fiz Está feita Já fizeste? VIVA Nossa, 184 VIII mil centimos Quando? Quanto? VIII mil centimos Ou seja, 18 mil Sim VIII mil centimos Não é mau Não é péssimo Não é péssimo Não é péssimo Não é péssimo Mas é péssimo Pronto, está feito Está feito, meus amigos Não é péssimo Queres que eu te leve ao meu bangar? Ah, ao meu... Bunker Tu tens um bunker? Tenho Queres ir lá? Já, mostra-me lá aqui Vou só ligar a Pegasus Ok, vou só ligar a Pegasus E buscar o helicóptero a vos apanhar Ok, vão ter um com o outro enquanto isso Ok Xalipa, para não nos desorientarmos Vens tu ter comigo ou queres que eu vou ter contigo? Eu vou ter contigo Vens ter comigo? Ok Então vou ficar quieto no meu sítio Estou ao pé da minha antiga casa, Xalipa Isto era onde? Era aquele prédio Cá para baixo Creio eu Ah, estás ali Já te vi Estou longe Acho que é Acho que estamos um ao lado do outro Não fui ver, admito-lhe-o Eu vim a correr? Estou longe Ah, eras tu Ok E que carro é esse Xalipa? É eu lá Ah, vou coisar o meu motoclube que esqueço de estar a pagar Não Eee Ah, eu também Par Espera a gente que o Felipe vai pagar o bagado O que achas bem? Oh Dreads Também quero me sentar Também quero Se quiserem hoje entrar Ah Ah, está ali Ainda só chegaste agora Ele é muito nervoso Vamos embora Este homem não tem tempo a perder Está a levantar aqui à porta Vamos embora Já devemos lá estar Johnny Quanto tempo A gente ainda aqui está Olha que eu tenho uma bomba aqui nisto Eu salto vocês ficam cá Olha que eu tenho uma bomba aqui nisto Tu rebeta isto tudo É quando eu vi saltar salto de bloco também Eu não, eu morro Ou então assumo o lugar do piloto e fica a conduzir o helicóptero sozinho Não, eu quero explodir com ele Se explodir isto com ele eu morro É a opção que eu faço É a opção que eu faço Oh olé Anda feita boy, anda feita O Cristiano Ronaldo nos helicópteros O Golden Boy O Golden Boy O Ellis Boy O Ellis Golden Boy O Cristiano Ronaldo ainda joga a bola? Não, a bola é que joga o Cristiano Ronaldo Está aí uma pergunta Não sei, ele já está um bocado velho Estava agora um bocado velho Que idade é que ele tem? Velho está o Rui Costa Sim, sim O Rui Costa ainda joga a bola? Só não joga lá nas eradas Não Acho que o 53 ou 54 Ainda lá está, todo maluco A marcar no Y Ele só entra no jogo para marcar livres Gastam duas substituições a meter e a tirar É o livro que precisa Portanto que a outra equipa Cada vez que ele entra para marcar o livre Mete mais três defesas É, 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 é verdade Des quais Des quais dos três defesas Dois são guarda-redes Ficam com três guarda-redes E um defesa da minha Desgano, por que isso é bom? Dois é que ele não vai ter Um é, é que ele vai ter escudo É, é, começa ROMA É, 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 é... Um 패 que para mim Mas tipo, isto é uma fonte de rendimento em si? Aham. 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 É muito fiche o bunker. Não sei se já entraram. Mas nem sei como é que se entra. Não dizia para tocar a campanha. Aham. Olha. Aham. Aham. Fica com a perna presa numa pedra. Meu boneco é meu otário. Estão aí já? Estou a ser transportado. Está carregando. Vou já buscar aqui e colocar o carrinho. Ah, já aqui tinha dado. Já me tinhas mostrado esta cena. Já sim senhor. Vocês podem tirar mais carrinhos, que eu tenho mais carrinhos aqui. Pois é, é que fixe. Ah, então vou fazer um tour num carrinho. É pá, sai da frente, está sempre aqui. Sempre para estrobar, o rei da garota. Ah, então é para ir para onde, Johnny? Ah, sigam. Eu adoro isto, parece-me uma montanha russa. Aliás, só podemos ir aqui primeiro. Porquê é que tens aqui pessoas sentadas? Porque são os que trabalham para explorar e assim, agora não têm suprimentos. A gente devia-te fazer umas missões daqui. Sim. Olha os toques, a pesquisa e os suprimentos. Aqui é a pesquisa deles. É onde fazem a pesquisa. E a fabricar os suprimentos é aqui atrás, nessas cenas verdes que vimos. Ah, boa cena. Curto. Gosto. Vamos ir então? Aqui. É aqui onde tenho o computador. É aqui à esquerda onde eu estou. É pá, vocês já vazaram. Faz missões. Ah, aí à esquerda, ok. Aqui em cima, não é? Ya. Ok. Ah, eu adoro estes carrinhos, adoro. Pronto. Pronto. Depois aqui, aqui é um armazém. Que isto quando estás cheio é super valoroso. Vão a ver? Isto tens tudo? Já. Burro. Isto chegíssimo é uma loucura. Eu ainda não me atrevi, porque ainda não tenho as extensões ao máximo e para não correr o risco de desenvolvado, em caso sempre muito pouco. Mas como veem é gigantesco. Sim, quer dizer, tipo, quase não tem nada e já aí tens 40 mil, pá, gosto. Oi, desculpa, desculpa. Não, paras assim de repente. Agora, viramos aqui, vamos embora neste sitio. Ih, olha, a sessão está a ficar muito populada. Nós devemos ter menos mandado para outra. Pois é aqui. Ah, aqui ainda é mais. Ai, que cena. Isto é tudo stock? Já. É tudo armazém? Ah, pois já, já. Já aqui estão umas, já. E como são coisas diferentes, porque isto depois há tipo 50 coisas diferentes. 50 ou 51 pesquisas diferentes, diversas armas. Eu já tenho duas pesquisadas. Ainda me faltam as outras. Ok, ok. Distribui e eu posso vender e assim. Agora vamos em frente. Muito bem. Oi. Aqui eu posso modificar os veículos de guerra. Já não tenho certeza se é o Tetherbytes. Aliás, aqui diz que o centro de operações móvel ou robótico antiaéreo podem ser modificados aqui. Porque quando é a moração de dormitória, a droga não utilizá-los. Ok, ok. No entanto, a minha não tem dormitório, mas pode ser acrescentado de dormitório. Aqui é este sítio. Ok. Aqui é este sítio. Vocês vejam, não sabe o que conduzir, pá? Aqui acho que é onde eu estou. É o dormitório. Aqui ainda não existe porque eu não o comprei. Aqui à esquerda? Já, já, já. Aqui tem uma porta fechada que é este sítio. É tipo a carreira de tiro. Hum, para testar a arma. É para testar as tecnologias que nós desenvolvemos entretanto. Ok. Aqui também ainda não tens? Não, não. Ainda não tenho. Ainda só tenho duas. Oito. Não vou. É para continuar para trás? Hum, nem assim não. Aqui acho que eu já tenho que ir. Ah, por isso aqui voltamos àquela sala onde eles fazem as pesquisas e assim. Gosto muito que isto se possa fazer de carro. Ah, oh. Estes carros custaram-me 100 mil, mas eu não quis saber. Eu achei que isto era só mais um. E é mesmo. É a minha parte favorita. Então querem ir buscar uns suprimentos? Bora. Na boa. Ok. É que isto aqui para fazer sozinho não dá. É desistido. Porque trazer suprimentos para isto é... É demasiado. Tipo sozinho é demasiado. Depois é para a pesquisa e é para o stock. Fogo. Fogo. Eu já acho que é demasiado levar suprimentos para a cocaína e para a maconha. Imagino para isto. Vamos lá a ver mais. Alguma vez fizeste uma venda disto? Já já. Ui. Vendas brutas. As vendas disto são só choroas. É o quê? As vendas disto são choroas. Eu às vezes já vi jogadores que fazem tipo 500 mil na boa. Porra. Tu compensa bem. Sim. Depois a seca é andar a fazer isto não é? 200 mil sem ter isto já. Tipo às vezes só a metade. Ah não. João... Não esqueças de nos convidar para o teu... Ah! 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 Não é? Ah! Não sei se podes agora, que já começaste. Sim. Vamos gerenciar. Não. Está bem. Contratar as sociedades. Estão fechados. Para aí. Agora vais ter que fazer essa. Se vocês quiserem fazer para sempre, entretanto, pode ter uma vantagem. Não. Está fixa. A gente vai se dar suporte. Sim. Estamos tranquilos. Eu aproveito para ir a retrete no instante. Aproveito já. Vou a retrete. Aquele está fixa. E depois, sim. Tu podes pagar para eles fazerem as descobertas por ti. Mas pagas muito mais caro. Sim. Já. Vamos cuidar de que muitos e que muitos. Ups. Compreisa. Para pegar vocês. Um ponto de fazer os painéis. Um ailetal. Vamos. Estamos a chegar. Normalmente os gatos têm isto bem protegido. Como é de armas e assim, é sempre um pouco mais lixado na taula. Estamos a chegar. Vamos lá. O que é isso? Achei Achei Aay Desculpa Felipe Desculpa Ocalda Como não somos o mesmo a Sim Eu nem vi. Estava só a ver que os gays estavam aqui. Não te preocupes. Como é que é que é que é que é? Estou fora muito longe. Não, estou aqui. Vou dar o cabo dos ovos. Vamos lá. 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 Está aqui. Estão aí? Não, não estou a perguntar. Olha o olho. Foi quase. Não está a aparecer. Nem. Eu acho nem. Será que eu tenho que levantar pela porta para ver? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu só procuro os experimentos. Não faço ideia onde estão. Não está apontado no mapa. Para mim não está nada apontado no mapa. Procuro os experimentos. Eu não vejo nada O que é o novo voto? Aqui está a fechar a lipa O Johnny Já as encontrei Já aqui Já estou dentro do helicóptero Johnny É só vir Pronto É só irmos para o banco Estás aqui a marcar É aqui Eu não consigo marcar Ih, olha o avião está a arder Está a arder Está? Não está Não, está só a deitar muito fumo Ah, eu estou a ver chamas a sair Porquê que agueiras-te? Impestas na tua moto Sim Ainda tens as tuas cenas Tem? Ok Não foram destruídos Ah, estás aí Que foda-se Ah, sério Ok, nós fazemos isto amanhã Vamos deitar e já são horas Toma Ok Ah, vamos dormir Filipa Ah, ok 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 Sim senhores Para olhar a partida Não, não Não O horário Hum 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 Ok João O que é que estás a fazer? O que é que estás a fazer? João O que é que estás a fazer? João Ustedes a brincar comigo? Estás a brincar comigo? Tu tens mais pontaria, pá Fogo Sim senhor Estás mais festear Eu só te vi porque apareceu uma setinha de cima da tua cabeça porque senão eu não te vi era Eu mal olhei para ti. Estavas-me a apontar uma árvore. Mas eu juro-te, eu só te vi porque tinhas uma coisinha de cima da tua tete. Porque senão eu não te vi. Passava por ti mesmo na boa. De cima da tua tete. Tinha uma coisinha de cima da cabeça porque senão eu não o vi. Ainda estás no mesmo sitio. Como é que eu vou para ir? Eu não saí para a Hydra. Eu tenho medo. Eu vou fazer uma cena. Onde é que é? Ah, ok. Já descobri como é que vou para ir. Já descobri, Johnny. Já estou aqui ao perto de ti. Acho eu. Vamos experimentar uma cena. Oh, eu tenho um submarino. Queres que chame o meu submarino? Vamos dar uma volta de submarino? Tens um submarino? Tens um submarino? Tens. Mostra. Mostra. Espera aí. Olha, temos que ir rápido. Eu vou levar a moto. Ok. Estão a tentar queimar meu hangar. Olha, estes gajos mandam-me para o meio do mato. Ah, estes gajos mandam-me para o meio do mato. O que é que está a passar? O Johnny está a ser atacado. Onde está a ser atacado? Oh, espera aí. Vou ligar para os gajos. Onde é que tu estás? Estou aqui. Estou aqui. Eu vim atrás de ti. O Johnny mandou-me para o meio da água. Oh, vem o man com uma naifa. Agora está aqui este indiano a empurrar-me. Qual é que é tu? Ele tem uma naifa. E ainda vai para seguir o gajo? Olha, viste? Viste? Ele ganhou-te. Ele ganhou. Foi o Johnny. Até eu disse que ia experimentar fazer isso. Era gratuito. Mas agora já não posso fazer mais. Ai, desculpa. Se tu tiveres dinheiro, se tiveres jogadores com dinheiro, ele ganha 10 mil e vai-te dar-te. E vai que? Ganha-te 10 mil e vai-te dar-te. Olha, por acaso não tinha dinheiro nenhum no bolso. Já chamaste o teu submarino. Não, não consegui ainda. Por causa desta que o man mandou-me o man navalhada. Posso te rir o quê? Não tem graça nenhuma. Olha, ganhei 4 mil e 500. Eu também. Eu matei. Eu matei. Quer dizer, não fui eu que matei. Ok. O gajo está lá em uma gama. Os gajos disseram que já para aí tenho dinheiro. Epa, parem. Epa, deixa-me quieto. Epa, fogo. Não posso fazer nada neste jogo. Neste maldito de este jogo porra. Veja, onde está aqui que estamos a comer? Sim, onde está aqui que vamos fazer? E de no submarino do João. Sim, eu tenho aqui alguns. Eu tenho um nome que bebe. Onde vai, Johnny? Então vá, Maurício. Fiquem bem. Até amanhã, Johnny. Tu suicida, Tommy. Eu suicida, mas tu vais ver esta bandeira aqui. Ok, meu amigo. Tchau, Maurício. Tchau, Johnny. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Pelo tempo de transporte para os dois. Oh, já tenho um. Oh, mataram-me. Já marquei no meu mapa. Já te apanho. Quer dizer, apanha-me tu. Estás aqui pertinho Estás aí à frente Já a quitou, já a quitou Você chamou-te do carro não? Sim Está a ver Ui Ui Não, não fiz isso Tens de vir a correr com balanço Ui O meu carro já está Bem só sentir o poder deste submarino Tu conseguiste um submarino Era à bordela Eu não acredito Foi daqueles logo no início do jogo que me deram boi de cenas à borda Era um deles, era o submarino O submarino, o carro blindado Um avião E depois um monte de carros que andei a vender agora Falando e sabia ver se já dá para vender mais um ou dois Mas acho que é um submarino pequenino, só dá para um Mas acho que é um submarino pequenino, só dá para um Vais tu experimentar que eu já experimentei Ok Dizem que ele está aqui dentro A minha pergunta é, como é que se ali entra? Não Olha agora este cara não sabe nadar Ah bom Desculpa ter mandado o carro para a água abaixo Acho que era inevitável É inevitável Vais vê-lo agora de submarino Sim Estás a ver esta cena que está a boiar amarela? Sim Entra aí dentro Ah não, espera, não é este, é este Ah, mas este se calhar também dá É Olha este também dá Mas o meu é este aqui Vamos os dois Então vá Anda por aqui Follow me Let's see your car Pronto, mas o meu é este aqui pequenino Tipo só dá para mim O teu dá para mais do que um? Acho que não Dá para pôr primeira pessoa, olha dá Dá, dá, dá Dá, dá, dá Mas vê se pode mal Olha, há aqui coisas Ah são crustáceos O Oceano Pacífico Está aqui a dizer no meu coiso Ya Será que eu vou colocar já não tá aqui? Hmm Pronto, é só isto É um brinquedozinho Muito fixe Muito fixe Podes vir aqui ver aqui estes Estes coisinhos aqui E É sempre uma atividade diferente para se fazer Sem dúvida Olha o meu está a ficar sem power Atenção alcançando profundidade de desmagamento E depois tu, depois tu Oh Jesus Estou a subir, já estou a subir Pronto, pronto É tudo bem É demasiado pressão É demasiado pressão Under pressure Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Olha boa pergunta, eu comecei para aqui a andar feito parvo Está aqui para o fundo Está aqui para o fundo Acho que eu também vou dormir Sim, eu também O submarino está muito fixe É fixe, é fixe É uma brincadeira fixe Tipo Em termos práticos não te serve para nada A verdade é essa Mas é sem pedir Tipo Poder dizer que tenho um submarino Que fica Olha, olha E o que foi? Eu tenho que sair do submarino Mas eles vão me atacar Quem é que te atacou? não é de pc Então deixa de estar dentro do submarino Ah já morri Ah Agora vou vingar-me Tenho pena Agora vou vingar-me Vou matar os NPCs todos que me aparecerem à frente Olha, convidaram-me para um golpe fleca Vou aceitar Já estou cansado Já estou cansadito Não vou aceitar Vamos a dormir Descansar Ok, foi muito divertido Foi se esniu Faturam Já